Boa noite, muito obrigado a todos vocês pela presença nessa noite. E nós vamos apresentar aqui o nosso professor dessa noite, desse ciclo em que nós estamos fazendo o debate sobre o Brasil, com a grande colaboração da Fundação Perseu Abramo, a TV FPA, e o nosso professor dessa noite é o professor Guilherme Melo, gostaria que viesse aqui, professor Guilherme Melo, vocês notam que somos de gerações diferentes, não sei se notam, mas, enfim, eu tenho o que dizer, não sei se o pessoal que está acompanhando pela TV FPA, né, e estamos aqui também com uma, né, que faz parte de uma geração intermediária aqui, o Carlos Néder, o deputado Carlos Néder, vem aqui, Néder, nós estamos fazendo abertura e precisamos de alguém de gravata aqui. Então, o professor Guilherme Melo, apesar de jovem assim como está evidente, né, ele é professor de economia da Unicamp, né, então, e ele é um dos organizadores e redatores deste documento por um Brasil justo e democrático. Inclusive, quem teve a oportunidade de estar no lançamento desses, aqui é o primeiro volume, dos dois volumes, notou que o Guilherme Melo foi um dos expositores desta proposta alternativa para a economia brasileira. Então, é com muito orgulho que nós temos ele hoje aqui e eu vou pedir aqui ao deputado Carlos Néder, só dar uma palavrinha rápida, porque senão ficamos nós dois, ao Guilherme com um jeito bem jovem assim, ou com uma camisa assim, mas pelo menos tem alguém aqui, né, que pode colocar o argumento de autoridade nesse momento. Bem, pessoal, boa noite. Corri um pouquinho para chegar agora no início, estava numa consulta médica. Guilherme, nós temos referência do trabalho dele e esse documento apresentado já foi discutido em debates, por exemplo, eu assisti um na Globo News, com a participação do Márcio Póquio. Nós não queremos dar ar de verdade a tudo que consta nesse documento e fizemos debates anteriores aqui com a participação do Paul Singer, da Laura de Carvalho, também elaborou, né, e nós perguntávamos naquele momento se a esquerda, se os economistas de esquerda, do PT ou não do PT, teriam uma alternativa apresentar a política econômica em curso orientada aí pelo Joaquim Levy. E há, então, um documento, ele não aborda apenas a questão econômica, mas a questão social também, e é claro que ele vem sendo debatido e criticado. E eu acho que esse é o espírito do nosso encontro aqui, é não vê-lo como um documento pronto, mas como uma possibilidade e que dependeria de certas condições que nós não sabemos se elas estão dadas ou não do ponto de vista do que é hoje o governo Dilma Rousseff, a governabilidade e o acordo que se fez para essa reforma ministerial. A gente queria agradecer muito a sua vinda e espero que a gente possa também contribuir nessa discussão. Obrigado. Muito bem. Então, para nós aqui, para os que estão nos assistindo na TV FPA, aqui o professor Guilherme Mello, que vai falar sobre o documento por um Brasil justo e democrático. Em primeiro lugar, boa noite. Eu queria agradecer o convite que foi feito pelo Eloy para vir aqui conversar com vocês sobre o documento. Evidentemente, não é só sobre o documento, é sobre a situação econômica brasileira atual e que nós podemos e devemos fazer para sair dessa crise, dessa enroscada em que nós nos colocamos. Eu conheço o Eloy já faz muito tempo, na verdade, o Eloy foi... eu devo muito ao Eloy porque foi através dele que eu comecei a trabalhar mais próximo da vida política, da vida partidária. E eu me lembro, quando eu trabalhava com ele na Secretaria-Geral, ele fala que eu sou jovem, etc. Mas eu me lembro que eu ficava espantado com a energia dele, porque ele viajava, às vezes ia para o Nordeste, depois ia para o Norte, tudo isso. Em dois, três dias, ele fazia três, quatro. Eu falava, mas eu não aguentaria. Se eu fizer, eu, com 30 anos, fizesse aquilo, eu não aguentaria. Ele fazia com maior boa vontade. Todo mundo que conhece ele sabe a trajetória dele. Uma coisa que para mim era muito exemplar é ele, secretário-geral do partido, ex-prefeito da cidade, ia trabalhar de transporte público. Ele pegava o metrô e ia trabalhar de metrô e a gente ia até o metrô conversando. E, para mim, isso é exemplar para um administrador público, quer dizer, saber que ele não é uma pessoa diferente, quer dizer, ele é uma pessoa que está no nosso meio também. Bom, me encaminhar um pouco para falar um pouco, primeiro, da origem desse documento. Como surge a ideia de escrever um documento, que depois vai se tornar esses dois volumes que nós lançamos? A origem é a seguinte. Imediatamente após a vitória da Dilma, no ano passado, havia uma expectativa, por parte dos setores progressistas que apoiaram a candidatura da presidenta, de que o segundo mandato seria exatamente o que dizia o slogan da campanha, seria o muda mais, mais mudanças, certo? Seria um passo a mais na construção do projeto de desenvolvimento iniciado lá atrás, no primeiro governo Lula. ano passado, nós acreditávamos e sabíamos que haviam grandes obstáculos e que as condições para o prosseguimento do processo, do projeto de desenvolvimento que nós defendíamos, eram delicadas, para dizer o mínimo. Não era um caminho fácil que nós tínhamos, por vários motivos que eu vou tentar tratar ao longo da minha exposição. No entanto, nós tínhamos a esperança de que nós enfrentaríamos essa dificuldade mantendo os nossos valores, certo? Mantendo o nosso projeto e aprofundando o nosso projeto. Nós tínhamos confiança no nosso projeto. Para mim, isso é muito exemplar. Talvez um dos momentos mais exemplares disso é o evento que a Dilma faz no Tuca. um evento histórico para a esquerda brasileira atual, onde a Dilma, num lugar histórico para a esquerda, que é o Tuca, que é o teatro da Universidade Católica, da PUC, sem esperar, sem convocar a militância, era um evento pequeno, mais para a imprensa mesmo e para alguns participantes da campanha, de repente, a frente da PUC é tomada, as suas são tomadas e não é só por petistas, são por jovens, certo? De esquerda. Ali tinha gente do PSOL, porque eu sei que são amigos meus, tinha gente do PSOL, tinha gente do PSTU, gente do PSTU fazendo campanha. Tinha lá, porque identificavam na Dilma uma resistência ao projeto neoliberal que representava o Aécio Neves, ao projeto neoliberal que era representado pela Marina Silva. Nós identificamos isso. Com a vitória, nós achávamos, então, que algumas concessões provavelmente teriam que ser feitas, no entanto, nós reforçaríamos o nosso caminho, mas, para nossa surpresa, não foi exatamente o caminho escolhido pelo governo. Não sabemos, na verdade, até sabemos o tamanho da pressão que o governo sofreu, o resultado eleitoral realmente não foi tão amplo quanto havia sido nas eleições anteriores. houve uma vitória, mas foi uma vitória por um percentual menor. Do ponto de vista da Câmara, dos deputados, da composição do parlamento, houve uma derrota da esquerda, uma derrota, a nossa bancada diminuiu, o Congresso ficou mais hostil ao nosso projeto. E, mais grave do que isso, do ponto de vista da narrativa, da sociedade, nós estávamos, éramos minoria e estávamos muito acuados. O que isso quer dizer? Aquela coisa que estava se martelando, desde o início de 2014, durante toda a campanha, de que o Brasil estava em crise, de que não havia outra saída a não ser abandonar o projeto do Lula, o projeto do Lula, um projeto de inclusão social, que não havia outra saída a não ser aumentar o desemprego para baixar o salário. Essa narrativa que era expressa, era encarnada pelos candidatos oposicionistas, ela foi derrotada eleitoralmente, mas, curiosamente, foi vitoriosa politicamente. Porque os principais meios de comunicação, os principais canais de propagação da informação, do conhecimento, etc., defendiam essa tese. Certo? Então, nós ganhamos a eleição presidencial, mas não ganhamos, perdemos no parlamento e, digamos assim, fomos sobrepujados politicamente na questão da avaliação sobre o que foi o período Dilma, sobre qual era a estratégia a se seguir. E isso se refletiu no governo. Essa, digamos assim, guinada que o governo dá, é reflexo dessa condição política, desse balanço de forças políticas que emerge ao final de 2014. É isso que a gente tem que ter muito claro. Antes de entrar, isso tudo para justificar o porquê a gente teve que escrever esse documento. Porque se a Dilma tivesse seguido o caminho que foi proposto na campanha, o Mudar Mais, a gente não precisaria estar escrevendo esse documento. Muito provavelmente a gente não estaria na situação que está, a gente teria dificuldades, mas eram outro tipo de dificuldades, a gente poderia escrever outro documento, sugerindo algumas mudanças, sugerindo alguns ajustes, mas seria outra situação. Mas esse documento se tornou importante a partir do momento que nós percebemos, nós que estamos na academia, mas também que estamos na militância, esse documento também contou com a participação de gente de sindicato, de gente de movimento social, gente do movimento pela saúde, pela educação, pela habitação popular. Teve uma participação ampla, quase 200 pessoas participaram direto ou indiretamente. no Brasil inteiro, a gente teve reuniões em São Paulo, Rio e Brasília, mas que vieram pessoas do Brasil inteiro. Então, na realidade, o documento é um pouco uma, digamos assim, uma reação do campo progressista, e não é só do PT. do campo progressista como um todo. Da esquerda, para colocar uma palavra mais próxima do nosso dia a dia, é uma reação a essa narrativa que dominou o debate e a essa opção de política econômica que nos trouxe ao cenário atual. Então, essas pessoas, esses especialistas se reuniram. Já esse processo começou a se bobear seis meses atrás. Teve uma ideia, o Márcio se reuniu com o Beluso, que se reuniu com o Clemente, que era do Diese, e foram conversando e falaram que precisamos fazer alguma coisa, precisamos mostrar que tem outro caminho, precisamos mostrar que essa política econômica que está sendo adotada agora, é fruto de um diagnóstico equivocado sobre qual era a nossa situação. Então, como o diagnóstico foi equivocado, o remédio aplicado ao paciente foi equivocado. E ao invés de curar o paciente dos problemas que eles tinham, deixou o paciente mais doente, aprofundou as debilidades, as deficiências do paciente. Nós precisamos mostrar isso. E mostrar que nós temos opções para nós sairmos dessa situação e voltarmos a construir um cenário que possibilite a construção do nosso projeto, que é um projeto de desenvolvimento econômico e social, que contemple também a sustentabilidade ambiental, contemple como um valor, um valor intrínseco. Essa foi a nossa ideia, essa foi a ideia que orientou a produção desse documento. Como eu disse, ele é fruto de várias reuniões, tiveram pessoas do Brasil inteiro, tanto da academia, quanto de movimentos sociais, quanto políticos, quanto pessoas que participam das gestores públicos, e ele foi, digamos assim, patrocinado por sete instituições que aparecem aqui na capa. É o Brasil Debate. Quem não conhece o Brasil Debate, ele é um site que publica diariamente textos. Os textos são colunas de opinião, mas são colunas de opinião um pouco mais, que misturam um pouco mais, é um pouco mais acadêmicos, um pouco mais de pesquisadores. Então, o pesquisador fez uma pesquisa interessante, ele publica ali os resultados, mas de uma maneira acessível. Não é uma coisa, um pesquisador publicando uma pesquisa científica que ninguém entende. Então, tem o Brasil Debate. Tem o Centro Internacional Céus Furtado, que é um centro de pesquisa lá do Rio de Janeiro, mas nacional. Tem o Fórum 21, que é o fórum de entidades, de setores de esquerda, que está se organizando, inclusive com a participação do PT, mas com vários outros partidos e afiliações políticas. Tem a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação de pesquisa do partido. Tem o Le Monde Diplomatique Brasil, que é a filial brasileira do jornal Le Monde. A Plataforma Política Social, que é uma plataforma ampla de pesquisadores da área social, não só econômica. E tem a Rede Desenvolvimentista, que é uma rede de economistas, com um viés que a gente chama de desenvolvimentista, certo? Uma rede ampla também, de economistas do Brasil inteiro. Então, essas instituições, outras participaram também, mas essas instituições são as signatárias do documento. E eu queria falar um pouco sobre a estrutura do documento para vocês. Como é que o documento está organizado? Primeiro, o documento está organizado em dois volumes. O primeiro volume, que é esse aqui, chama Mudar para Sair da Crise. O recado não pode ser mais claro. Se a gente quiser sair da crise, nós teremos que mudar. Se nós prosseguirmos no caminho que estamos atualmente, não sairemos da crise. Detalhe, a crise que está, que nós vemos hoje, é resultado, e isso é um dos pontos importantes do documento, dessa opção equivocada que foi feita no início de 2015. Porque o que se vende é que a crise que nós estamos atravessando hoje é resultado de políticas econômicas de 2012, de 2013, que agora estão dando os seus resultados negativos. Nós não aceitamos essa avaliação. Não aceitamos. E mostramos uma série de dados, eu vou falar um pouco sobre isso, de como essa avaliação é equivocada. Não estamos falando, veja bem, que não tiveram equívocos no primeiro governo Dilma, que devem ser criticados e que não devemos repetir e que devemos ficar atentos para corrigir esses equívocos. Certo? Não estamos falando isso. Nós estamos falando apenas que essa ladainha, essa história que se criou, de que todos os males do Brasil atual são devido à política econômica do governo Dilma entre 2012 e 2013, é uma narrativa simplista e é uma narrativa puramente ideológica, com um objetivo político muito claro. O objetivo político dessa narrativa é impedir que qualquer tipo de política de desenvolvimento seja pensada, seja discutida daqui para frente. é uma ofensiva liberal contra qualquer estratégia de desenvolvimento possível. Estão falando, olha, vocês tentaram lá, deu errado e olha o preço que a gente está pagando aqui. Portanto, saiam daqui e nunca mais tentem. É isso que eles, essa é a narrativa deles. E é uma narrativa, é um diagnóstico equivocado. Do ponto de vista econômico, é claramente equivocado. A gente tem uma série de dados para mostrar o equívoco desse diagnóstico. Certo? Ele, por exemplo, finge, finge, é um diagnóstico que parece que não tem crise internacional. Parece que o mundo não está em crise desde 2008. E olha, nós estamos na terceira onda de manifestação da crise internacional. A primeira atingiu os Estados Unidos, lá em 2008, 2009. A segunda atingiu a Europa, 2011, 2012, e vem até hoje. E agora, a terceira onda está atingindo os países em desenvolvimento. China, Rússia, África do Sul, Brasil. Essa história não aparece na narrativa deles. É como se o mundo estivesse indo muito bem, obrigado, e o Brasil estivesse afundando sozinho, em decorrência da irresponsabilidade da Dilma. É mentira essa narrativa. É mentira do ponto de vista político e é mentira do ponto de vista econômico. Mas ela foi comprada, inclusive, por muitos dos nossos companheiros. Certo? Quer ver outra coisa que não tem na narrativa deles? Não tem estrutura na narrativa deles. O país não tem estrutura social, não tem estrutura de classes, o país não tem estrutura produtiva. O país só tem gestão macroeconômica. Todos os problemas do país é uma discussão tão economicista que beira o ridículo. Porque fica parecendo que todos os problemas do país decorrem de você ter mexido em um preço tipo câmbio ou juros, você ter baixado demais os juros. Bom, isso gerou todos os problemas do país. E olha que essa queda dos juros durou um ano. Não é certo? Um ano. Começou no final de 2011 e acabou em 2012. Voltou a subir os juros a partir de 2013. Mas, segundo eles, isso é o que causa todos os problemas que vêm depois. Não tem estrutura. quer dizer, a desindustrialização brasileira, ou seja, a perda, a corrosão do tecido industrial brasileiro, que vem acontecendo desde a década de 80, se aprofunda na década de 90, tem o seu auge na década de 90 com o período neoliberal, o período deles. E prossegue mesmo no governo Lula, que é verdade, ameniza isso, a indústria diante do grande crescimento do país se vê em uma situação um pouco melhor, mas não é que se recupera. Então, essa história da desestruturação das cadeias produtivas, da perda de densidade industrial, não aparece na narrativa liberal. Não tem estrutura, não tem estrutura produtiva lá. Só tem macroeconomia. Não tem estrutura social. A mudança nas classes sociais, nas estruturas sociais brasileiras, que é uma verdadeira revolução na história do Brasil e que muda a correlação das classes sociais, não aparece na narrativa deles. Não existe. É um mero problema de política econômica. A mudança na economia política. Certo? Quer ver uma coisa interessante? quando você vai perdendo o que eu chamei de densidade industrial, quer dizer, a indústria vai se esvacelando, vai se esburacando, quer dizer o quê? Quer dizer que eu sou produtor de microfones, certo? Esse microfone aqui, ele custa R$100,00. Claro que custa muito mais do que isso, mas vamos imaginar que ele custe R$100,00. Inicialmente, R$80,00 das peças que compõem esse microfone, eu comprava aqui no Brasil de fornecedores nacionais. Só que devido aos juros muito elevados, a taxa de câmbio muito valorizada por um período muito longo, o produtor do microfone deixa de comprar os componentes do microfone de produtores nacionais e passa a comprar dos chineses, dos ingleses, dos americanos, etc, 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 etc. Com isso, os produtores nacionais, o cara continua produzindo microfone, mas os produtores nacionais que produziam as peças do microfone vão fechando. Então, você cria uma indústria que é que nem um queijo suíço, é um queijo, só que você olha dentro dela, está cheio de buraco. Buraco em que sentido? Está cheio de coisa vindo de fora. E isso não é uma coisa que aconteceu no governo Dilma, não é uma coisa que aconteceu no governo Lula, é uma coisa que vem desde a década de 80. uma coisa histórica e a gente tem que entender qual é esse processo. Mas isso não aparece na narrativa deles. Mas veja, esse produtor que agora se adaptou, o produtor microfone, se adaptou, achou fornecedor chinês, sabe, ele se adaptou a essa realidade do câmbio valorizado. quando você fala, mas agora nós precisamos desvalorizar o câmbio, porque a gente está tendo déficit comercial, porque a gente está importando demais, esse produtor, curiosamente, ele se vê prejudicado. Por que curiosamente? Porque em economia, você acredita que quando você desvaloriza o câmbio, as exportações do seu país ficam mais competitivas. Então, o produtor nacional fica mais competitivo, porque os produtos importados chegam aqui mais caros. Então, ele concorre contra o produto importado. O produto importado ficou mais caro, ele está mais competitivo, ele tem mais condições de competir. Mas no caso brasileiro, não é assim. No caso brasileiro, você desvalorizou o câmbio, os empresários reclamaram, porque eles são basicamente importadores. ou seja, para você entender também o porquê as estratégias do governo Dilma deram errado, você tem que entender quem é o empresário brasileiro. Você tem que ter um entendimento do que a gente chama de economia política. Não basta macroeconomia. Você tem que saber quem são os personagens que você está lidando. Então, o primeiro volume do documento, ele se presta a quê? Em um primeiro momento, contar essa história que eu acabei de contar para vocês. Os antecedentes do ajuste fiscal que a gente viu em 2015. Ou seja, ele se propõe, em um primeiro momento, a recontar a história do primeiro governo Dilma. A negar a versão falaciosa, simplista, ideológica, de que tudo que aconteceu de mal, ou aconteceu e acontece de mal hoje, decorre de erros de condução na política econômica no primeiro governo Dilma. Nós gastamos várias páginas para desconstruir essa tese. Na nossa opinião, certo? O que ocorreu no primeiro governo Dilma foi o seguinte. Em primeiro lugar, o Brasil sofre diretamente os efeitos da crise internacional, que não havia sofrido no primeiro momento, em 2010, quando ele consegue superar a crise, mas passa a sofrer a partir de 2011 e até hoje. Por quê? Porque a lógica do capitalismo internacional muda. Antes da crise, os Estados Unidos produziam, desculpa, a China produzia e os Estados Unidos consumiam. Depois da crise, a China produzia e os Estados Unidos não consumiam mais porque estavam em crise. Portanto, a China estava cheia de produtos para vender sem ter consumidor. Para onde ela vai, para quem ela vai vender? Ela vai vir para cá, para os países que estão crescendo. O Brasil cresceu 7,7% em 2010. É óbvio que vinha para cá. Nós cometemos um erro, também, de política econômica, de permitir, nesse período, que o câmbio se valorizasse muito. Ou seja, barateou muito a importação dos produtos chineses, americanos, europeus, etc. Com isso, boa parte do nosso crescimento econômico é o que a gente chama vazou para fora. Ou seja, foi atendido não por produção nacional, mas por produção da China, dos Estados Unidos, da Europa, etc. Esse foi um problema. A crise internacional atinge muito fortemente a economia brasileira. Certo? Segundo problema, as medidas que nós tomamos para enfrentar a crise internacional não foram as mais adequadas. E aí, nós temos que criticar o nosso governo. Entenda bem, nós não estamos aqui fazendo, não somos cândidos, nem, tão pouco, polianas. Certo? Não estamos aqui fazendo uma versão governista dos problemas nacionais. Não é isso, não. Quando errou, temos que se falar e temos que admitir, temos que mudar. Qual foi o erro? O erro foi que, no primeiro governo Dilma, ela, para enfrentar a crise internacional, apostou no que nós estamos chamando de uma agenda dos industriais, uma agenda dos empresários. Qual era a agenda que os empresários entregaram para a Dilma no início do governo dela? A agenda tem lá, a agenda da CNI, foi entregue em evento público para a Dilma. A agenda da Fiesp foi entregue em evento público para a Dilma. Qual era a agenda dos empresários? Reduzir taxa de juros, desvalorizar o câmbio, reduzir custos de energia elétrica, desonerações fiscais, reduzir os custos trabalhistas. Veja, a Dilma fez tudo isso. todas as medidas que os empresários, as principais medidas que os empresários pediam a Dilma fez. Alguns vão falar de jeito mais atrapalhado, de jeito menos atrapalhado, não importa, ela entregou, entregou o que os caras pediam. Ela apostou que o setor privado brasileiro daria uma resposta que se o governo incentivasse os empresários privados, desse as condições para o empresário privado concorrer e produzir, ele iria concorrer e produzir. O que o empresário privado fez? Pegou todo o dinheiro que foi direcionado a ele pelo BNDES, pelas desonerações, pelo corte dos gastos dele em folha de pagamento e transformou em lucro. E não investiu. Por quê? Porque existe um problema de economia política. Existe um problema de economia internacional. em primeiro lugar, porque a competição estava muito mais difícil, então o sujeito via a rentabilidade do seu capital diminuir, porque ele não conseguia mais reajustar o preço do produto dele, os custos dele estavam altos, então tinha um problema de rentabilidade do capital. Em segundo lugar, porque esse sujeito ficou amedrontado com o que foi vendido como um excesso de intervencionismo estatal na economia e o empresário morre de medo disso. Isso morre de medo desde os tempos do Vargas. Eu estava lendo agora a biografia do Vargas, tem um caso muito interessante, que é o seguinte, lá na época de 1935, por aí, quando o Luiz Carlos Prestes volta para o Brasil e, junto com ele, vários integrantes do Partido Comunista, voltam para o Brasil e da União Soviética para organizar o que seria uma intentona comunista, uma revolução comunista no Brasil. E o Getúlio é informado pela inteligência britânica de que comunistas estão vindo aqui organizando o golpe. E ele fica assustado, desesperado, obviamente, tenta aprovar umas leis, chamada Lei Monstro, lá, que é uma lei de repressão aos comunistas, certo? E aí, ele vai buscar o apoio no empresariado. Obviamente, o empresariado tem todo o interesse em apoiar uma lei anticomunista, é evidente, né? Ele vem aqui para São Paulo fazer uma reunião com os empresários aqui de São Paulo. Sabe o que ele anota no diário dele? Ele tem o diário dele? Ele anota assim, sexta-feira, reunião com empresários em São Paulo. Como é? Esses burros desses burgueses não conseguem entender que eu estou tentando ajudar eles e ficam me enchendo o saco por causa das leis trabalhistas, entendeu? Porque eu estou intervindo demais no mercado de trabalho, etc, etc. Ou seja, essa coisa do empresário ter medo, não gostar de lei trabalhista, isso aí não é novidade, isso aí é desde 1930, entendeu? Sempre foi. Então, uma mistura de fatores fez com que os empresários não reagissem aos estímulos que o governo deu. Só que os estímulos que o governo deu corroeram as contas do governo. Por quê? Porque esses estímulos são o quê? É dinheiro do governo que era para o governo arrecadar e que ele deixa de arrecadar. no último ano, praticamente 100 bilhões de reais não foram arrecadados porque se transformaram em estímulos fiscais para os empresários. 100 bilhões. Se a gente tivesse arrecadado metade disso, metade, não precisava ser tudo, a gente tivesse só metade desses incentivos fiscais, a gente não teria tido déficit primário, a gente teria um superávit primário razoável. E não teria nenhuma dessa discussão de que o Brasil está quebrado, déficit primário, problema fiscal, não teria nada disso. Certo? Então, na realidade, também tem a ver com esse erro nessa estratégia. A estratégia não deu certo. Você vai perguntar mas por que ela adotou essa estratégia? Porque ela achou que ia dar certo. Ela havia dificuldades em fazer, em puxar o crescimento pelo investimento público por uma série de problemas também porque o investimento público no Brasil é muito difícil de se concretizar, tem muitos obstáculos ao investimento público e, portanto, ela optou pelo investimento privado, mas o investimento privado não veio. E tem um terceiro motivo do porquê a gente chegou na situação que a gente estava no final de 2014, que era uma situação não de crise, mas de estagnação. Terceiro motivo motivo, que é um motivo político. Vejam o efeito das manifestações de junho de 2013 sobre a confiança dos consumidores, a confiança dos empresários, a aprovação dos governos. E vocês vão perceber claramente nesses três dados, nesses três gráficos, que, a partir daquele momento, os consumidores que tinham confiança, que consumiam, os empresários que estavam confiantes, que investiam, etc., mudaram de opinião. O Keynes, um economista importante britânico, costuma chamar isso de convenção. Existe uma convenção que é compartilhada por todos nós. Até 2013, a convenção é o país está indo bem, não tem uma dificuldade ou outra, mas está indo bem, a gente conquistou o direito de sediar a Olimpíada, a gente conquistou o direito de sediar a Copa, a gente está crescendo, a gente saiu da crise antes que os outros, a gente está distribuindo renda, o país está no caminho certo. O país está no caminho certo. Esse era o mote. Da maioria, não digo de todos, claro, sempre havia oposição, mas era uma minoria. A partir de junho de 2013, é o contrário. Esse país é uma porcaria, só tem corrupção, nada dá certo, ele nunca vai para frente, etc., etc. Essa mudança na convenção, no humor do país, afeta muito a economia. Afeta diretamente a economia. Porque o consumidor para de consumir, o empresário para de investir, certo? E isso se deteriora muito mais em 2014. Em particular, por quê? Em primeiro lugar, eleição. Eleição com a presidenta Dilma, com uma popularidade baixa, na casa dos 30%. Ou seja, uma incerteza enorme sobre quem seria eleito. Bom, se eu sou empresário e não sei para onde o país vai, eu não invisto, eu seguro. Eu só vou investir quando eu tenho uma... Não, o país vai crescer, vai ter demandas, vão querer meu produto, aí eu vou investir. Se não, eu não sei, eu não invisto. Portanto, esses fatores políticos tiveram um peso muito importante, principalmente em 2014. Então, você tem crise internacional, erros na condução da estratégia de crescimento que não deram certo e problemas políticos somados aos nossos problemas estruturais históricos, tanto da estrutura produtiva quanto da estrutura social que mudou e gerou um conflito social enorme, disso a gente sabe do que a gente está falando, né? A ascensão dos mais pobres gera um conflito social com as classes médias, com as classes mais ricas enormes. E isso explica o cenário de 2014. Não é uma coisa de que não há tentaram desenvolver o Brasil, não dá certo, não é isso, não. Certo? Então, por que é fundamental construir essa narrativa? porque é essa narrativa que vai nos dar a possibilidade de pensar numa alternativa à política econômica que está aqui hoje. Porque se a gente adotar a narrativa deles, não tem saída. Se a gente adotar a narrativa de que todos os problemas decorrem de erros na política econômica da Dilma, então, basta mudar a política econômica da Dilma. Deixa de fazer uma política de reduzir juros, de investimento público e passa a fazer uma política de corte de gasto de aumento de juros. E essa era a estratégia deles. E é, e está acontecendo. Certo? Ou seja, mais uma vez, o diagnóstico errado gera um remédio errado e que deixa o paciente mais doente. Então, nós reconstruímos o diagnóstico na primeira parte do texto. Na segunda parte dos textos, nós estamos falando assim, bom, diante desse diagnóstico reconstruído, o que aconteceu? Você deu o remédio errado para o paciente. O que você fez? Em uma economia que já estava estagnada, a única fonte de demanda que segurava essa economia era o consumo das famílias, o consumo interno, o mercado interno e o consumo do governo. Você tira o consumo do governo. O consumo das famílias já vinha desacelerando e você ainda tira o consumo do governo e aumenta os juros, o que dá uma pancada no consumo das famílias, você vai jogar essa economia numa recessão. É evidente. É evidente. Isso a gente falava desde janeiro. Não é que nós estamos falando que somos engenheiros de obra pronta, não. Eu faço questão de guardar as coisas que eles querem. Desde janeiro, a gente está falando que se fizerem isso, vai dar recessão, vai dar desemprego e a gente vai entrar nessa e não sabe quando vai sair. E veja bem, muitos economistas liberais falam eu sei que vai dar recessão, eu sei que vai dar desemprego e tem que ter desemprego mesmo. Porque, segundo esses economistas, o problema do Brasil é que o salário está muito alto. Então, você tem que reduzir salário para voltar a crescer. como é que você reduz o salário e aumenta desemprego, só tem essa possibilidade. Então, se o aumento provoca uma recessão, a recessão provoca aumento de desemprego e com isso joga o salário para baixo. Aí, jogando o salário para baixo, o país volta a crescer. O problema é que esse argumento é tão furado, tão furado, que em 1930, um economista britânico chamado Keynes já falava, olha, isso aqui é um absurdo. Porque lá ele estava em 1930, na Grande Depressão Mundial e os economistas que nem hoje falam isso, os economistas lá de 30 falavam a mesma coisa, parece que não aprendem. Falavam, não, é tudo uma questão de baixar o salário. Se o pessoal está desempregado, baixa o salário que eles se empregam. E aí, o que eles falam? Não, isso aí está errado, sabe por quê? Porque tem gente na fila do emprego pedindo um prato de sopa para trabalhar e não tem emprego para eles. Então, não adianta reduzir o salário, porque quando você reduz o salário, você reduz o custo de produção, ótimo. Claro, reduz o custo de produção de algumas empresas que usam muito trabalho. A maioria das empresas usa mais robô, máquina, mas tudo bem, não vamos entrar nessa questão. Você reduz o custo da produção, mas você reduz a demanda. O que adianta você... Ah, eu consigo produzir bem baratinho, mas ninguém consome o meu produto. Então, não vou produzir. Então, não tem investimento, não tem crescimento, certo? Portanto, a saída que esses economistas pregavam é a saída recessiva. E eles falavam o seguinte, eles, e aí eu vou incluir o ministro Levi nessa história, porque ele é um representante dessa linha de pensamento. Ele é um representante. Eu tenho, vou ressaltar que eu tenho respeito pelo ministro Levi, reconheço nele um homem dedicado ao trabalhador dedicado a trabalhar pelo Brasil, etc. Mas isso não faz com que eu concorde com a estratégia dele. Eu não acho que ele é um crápula que veio para representar os bancos. Não é isso, não. Ele acredita naquilo. Só que nós não acreditamos. Essa é a questão. E me parece que os dados estão aí para mostrar que nós estávamos certos. Que se fizesse o que ele falou, que ia fazer... Ele falava assim no começo. em janeiro. Fiquem tranquilos. Vai ter um pequeno problema aí mesmo. Durante os três meses a gente não vai conseguir crescer. Mas assim que a gente reduzir os gastos do governo, certo? E fizer os ajustes que a gente precisa, até o meio do ano a economia voltou a crescer. Aí passou, chegou quase no meio do ano e falou, não, não, não. Não é até o meio do ano. Até o final do ano a economia volta a crescer. Agora chegou no final do ano. até 2017 a economia volta a crescer. A previsão era ter uma pequena recessão. Esse ano o país vai ter um decréscimo no PIB de 3%. É a maior recessão, uma das maiores recessões da história do Brasil. E pior, pela primeira vez na nossa história, vai cair 3% esse ano e ano que vem vai cair também. E isso, quem está dizendo, não sou eu, é o Levi, é o Banco Central, é o mercado financeiro, é todo mundo. Ou seja, a promessa de que vai ter uma recessãozinha aí de 3 meses, logo mais a gente sai, a gente sai dessa e já está bem, não se concretizou. Segundo a promessa dele, se a gente implementar essas medidas agora de ajuste fiscal, de corte de gastos, não sei o quê, nós vamos derrubar a inflação. a inflação está em 10%. Por quê? Porque eles fizeram um desastre de desrepresar, de soltar todos os preços públicos ao mesmo tempo. Para quê? Para conseguir fazer o ajuste fiscal. Bom, você nem fez o ajuste fiscal, nem controlou a inflação. Terceiro lugar, se a gente fizer o ajuste fiscal, a gente não perde as notas das agências de classificação de risco. Bom, a gente perdeu as notas das agências de classificação de risco. Quarto argumento, se a gente fizer o ajuste fiscal, não vai ter desvalorização cambial, porque se a gente não fizer, os investidores vão fugir daqui, o câmbio vai desvalorizar. Isso pode gerar mais inflação, isso é ruim. Se a gente fizer o ajuste fiscal, nada disso acontece. Bom, fizeram o ajuste fiscal, o câmbio desvalorizou, veio mais inflação. Eu não sou contra o câmbio desvalorizar, não, que fique claro. acho que até que tem, se tem um lado bom nessa história toda é que o câmbio desvalorizou. Você vai ver, hoje saiu o dado da balança comercial muito positivo, mais por queda na importação, infelizmente, do que por aumento da exportação, mas no longo prazo eu tenho uma esperança que isso ajude a gente a sair da crise. certo? Mas o que eu estou colocando então é que as promessas, eu acho, o documento fala, ele parte de uma lógica equivocada o ajuste. Ele parte da lógica de que cortando o gasto você vai resolver todos os outros problemas. É equivocado, é errado. Do ponto de vista econômico, isso não para em pé. mas o problema não é só a lógica. Se tivesse uma lógica equivocada, mas tivesse dado certo, eu não estaria aqui falando com vocês. Eu estaria falando outra coisa. Eu acho que estava errado, mas deu certo. Quantas vezes o técnico de futebol não muda o jogador, você fala, que burro, mudou o cara errado, aí dá certo e melhora e ganha o jogo. Às vezes acontece, em economia também. Às vezes o cara faz uma coisa que você não concorda, mas dá certo. Só que não deu certo. Deu tudo errado. Deu tão errado, eu lembro que no começo do ano o Eloy, testemunha, escrevi um texto chamado assim, O Bom, o Mal e o Feio, baseado naquele filme famoso, O Bom, o Mal e o Feio. Fala, tem um cenário bom, é o ajuste dar certo que nem o Levi está prometendo. Tem um cenário mau, é o ajuste não dar muito certo e a gente ficar em uma recessão. E tem um cenário feio, a gente está no cenário feio hoje. É o pior cenário possível. Deu tudo errado. Diante do fracasso dessa estratégia, nós precisamos de políticas de alternativas para sair dessa situação e voltar a construir o nosso projeto de desenvolvimento. E é a isso que se dedica o final do volume 1 e o volume 2. O final do volume 1 fala o quê? Quais são as nossas alternativas? o que precisamos fazer hoje para sair da recessão? E aí eu vou... Eu vou... Está aí, o primeiro ponto é antecedentes do ajuste, que eu já falei sobre isso, pode descer mais. Segundo ponto, críticas ao ajuste, foi o que eu acabei de falar. E aqui, o terceiro ponto, agenda de curto prazo, mudar para sair da crise. É isso que eu vou falar agora. Eu concordo. Primeiro, vou começar com um alerta. Não tem mágica para sair da crise. O Kenny sempre falava, olha, as minhas propostas aqui são para você não entrar na recessão. porque depois que você entrou é difícil de sair. Você tem o que fazer, é para não entrar. Mas a gente já entrou. Então, não tem mágica, não tem... Eu não estou propondo aqui que... Eu não estou falando aqui que se amanhã a Dilma ler esse documento e falar, nossa, que grande ideia, vamos aplicar isso aqui, o país amanhã está crescendo. Não, não é verdade. Você tem que ver quais são as condições políticas de você implementar isso. Você tem que saber quais são as condições até econômicas, certo? Mas o que o documento se propõe é falar o seguinte, ou a gente começa a, pelo menos, discutir essas medidas, a discutir a viabilidade de uma outra estratégia, ou a gente vai ficar eternamente prisioneiro da estratégia atual fundando cada vez mais. Então, não estou falando que o governo tem com totais condições de adotar imediatamente ipses, literis, isso aqui. Estou falando que é necessário para nós e para o governo e para o país abrir a discussão, sair da ditadura do discurso único de que não tem jeito, a única coisa a fazer é cortar mais gasto. Agora, e começou cortando investimento, aí começa a cortar gasto de saúde, aí começa a cortar gasto de educação. Agora já estão falando assim, não, não é mais, não deu resultado, vamos ter que cortar agora os direitos sociais, vamos ter que cortar a previdência, vão ter que cortar, vão ter que cortar tudo. E é uma bola de neve, não para de crescer. Você vai se afundando cada vez mais na recessão, as receitas públicas vão caindo cada vez mais e você tem que cortar cada vez mais gasto. Então, a gente tem que sair dessa prisão e a ideia do documento é essa, quais são as possibilidades de nós sairmos dessa prisão e que tem que ser debatidas? A gente lista uma série de questões, primeira como questão central que deveria ser a prioridade do nosso governo, a preservação do emprego e da renda. Certo? Num momento de crise, o governo tem que fazer das tripas coração para não permitir que as taxas de desemprego voltem para dois dígitos, por exemplo, que é muito possível que volte, mais de 10%. Por quê? Porque é a garantia de emprego e renda que possibilita um mercado consumidor forte e que dá a possibilidade desse mercado consumidor ser uma das alavancas do crescimento no futuro. Em segundo lugar, porque é o trabalhador empregado que consome, que paga imposto, que paga FGTS, que paga contribuição social e que, portanto, aumenta a arrecadação do governo e ajuda no ajuste fiscal. O trabalhador desempregado não paga imposto porque ele não consome, porque ele não tem contribuição social e, para piorar, o governo tem gasto com seguro-desemprego. Portanto, proteger o emprego e a renda é proteger as contas do governo e as contas das famílias. Essa tem que ser a prioridade número um. E, para isso, nós propomos uma ampliação do programa de proteção ao emprego que o governo já adotou, mas que ainda é uma coisa muito limitada a poucas empresas. Certo? E aí, a gente vai falar de economia, o que a gente chama de desarmadilha recessiva, uma série de medidas do ponto de vista da gestão econômica para a gente sair do cenário que se coloca. E veja, nenhuma das medidas que está aqui é uma invenção nossa. Nós não inventamos nada. Não é que a gente, meu Deus, tive uma ideia brilhante, vou escrever aqui. não, a gente fez uma pesquisa, pesquisou os principais países do mundo, quais foram as medidas que eles tomaram, como eles fazem a gestão econômica deles, quais foram as bem-sucedidas, quais foram as mal-sucedidas, quais a gente poderia trazer para cá e que se coadonariam com a realidade brasileira. Certo? A gente foi atrás de saber o que o FMI está recomendando, por incrível que pareça. O FMI está recomendando coisas muito mais progressistas do que o Levi. O FMI está recomendando, por exemplo, ampliar o investimento público. Porque ele está vivendo o cenário europeu e olha para a Europa e fala, pô, a gente fez toda a austeridade fiscal, não sei o que, não sei o que lá, e isso aqui não sai do buraco. Para sair do buraco, eles reconhecem hoje em documentos oficiais do FMI que o investimento público é uma saída importante para sair do buraco. Certo? Para sair da crise. Então, nós vamos buscar nesse debate internacional, a gente não está inventando nada. Por exemplo, quando a gente fala aqui que no regime fiscal, em vez da gente ter uma meta fiscal, a gente tem uma banda, uma meta com bandas, assim como as metas de inflação, e prazos mais amplos para você alcançar essa meta, isso é praticado no mundo inteiro. isso aí é o seguinte, o governo estabelece uma meta fiscal, o tal do superávit primário. Detalhe, primeiro detalhe da história, o Brasil é o único país que usa o primário como meta fiscal. porque todos os países usam o que a gente chama de resultado nominal e não resultado primário. Qual a diferença de um para o outro? O resultado primário são as receitas do governo menos as despesas, só que não inclui o gasto com juros nessa conta. Certo? O resultado nominal inclui o gasto com juros. E por que, no caso brasileiro, a gente olha o primário nominal? Porque como o juros do Brasil é ultra volátil e é extremamente elevado, você não tem controle sobre ele. Então, você olha só o primário. O Brasil é um dos únicos países do mundo que faz isso. Certo? Então, você estabelece uma meta de primário. Por exemplo, para esse ano seria lá 1,2% do PIB, que agora foi reduzido para 0,15%, mas inicialmente era 1,2%. Só que o governo, ele tem condições de saber o quanto ele vai gastar, mas ele nunca tem condições de saber o quanto ele vai arrecadar. Porque o quanto ele vai arrecadar depende do crescimento econômico, depende da resposta da sociedade. então, não adianta ele estabelecer uma meta e falar é aqui que eu quero chegar se ele só tem controle do gasto e não tem controle da receita. Porque aí ele estabelece lá um cenário, certo? E as receitas não vêm. Quando as receitas não vêm, ele é obrigado a o quê? A cortar mais gasto. E aí ele tem um limite para cortar gasto, que é o sofrimento que a gente está hoje. Então, você tem que estabelecer o que a gente chama de bandas. É assim, olha, a meta é 1.2, mas pode ser 1 para baixo ou 1 para cima do superávit. Para comportar, é como a inflação, a meta é 4,5, mas pode ser 2,5 ou 6,5. Está dentro da margem, a margem de erro. Para a gente que costuma acompanhar, é a margem de erro, não tem como saber exatamente. Entendeu? E isso é usado no mundo inteiro, no Brasil não é usado. Prazos mais amplos, quer dizer o quê? Em vez de eu ser obrigado a alcançar a meta fiscal no ano, eu falar assim, a minha meta fiscal é de médio prazo, é de dois anos, por exemplo. Ou seja, se de repente eu tenho um choque muito adverso que me obriga ou a aumentar muitos gastos ou as receitas caem demais, por algum motivo, eu tenho um prazo maior para recuperar esse cenário e entregar o que eu prometi depois de um tempo. Um ano é um prazo muito curto para o setor público. E isso é adotado em vários países do mundo. Mas no Brasil discutir isso parece heresia. Retirar os investimentos do cálculo do superávit primário. O que isso quer dizer? Hoje, os investimentos públicos entram como gasto e entram como no cálculo do superávit primário. Então entram como gasto primário. Na Inglaterra, por exemplo, para usar um exemplo, a Inglaterra, um país liberal, liberal, certo? Um governo liberal. Eles não incluem os investimentos no cálculo do superávit. Por quê? Porque investimento público gera imposto, gera aumento da produtividade, e se paga no médio prazo. Então ele não é um mero gasto. Ele é um investimento que vai gerar retorno. Se você cortar ele como um mero gasto, você não vai aumentar a produtividade da economia, você não vai aumentar, você não vai fazer a economia crescer. Então a gente está propondo o que a Inglaterra faz. A gente não está propondo nenhuma novidade. Só que mais uma vez, você fala isso no Brasil, parece que você é um herege. parece que você tem que queimar na fogueira. Alterar... Bom, a gente tem várias outras propostas. Alterar o ano-calendário do regime de metas de inflação, mais uma vez, também estender o prazo para o regime de metas de inflação. Calcular a inflação por um núcleo de preços, isso aí está explicado no documento que é, isso significa o seguinte. Nós temos a nossa meta de inflação com base no IPCA. O IPCA é um dos índices de inflação. O Brasil tem muitos índices de inflação. a gente escolheu o IPCA para ser o índice que a gente usa para calcular a meta. Só que tem um problema. O IPCA tem um peso muito grande de alguns produtos, por exemplo, alimentos, cujo o governo não tem controle nenhum. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o preço desses produtos depende do mercado internacional, depende da taxa de câmbio, depende de vários fatores que mesmo que o governo queira interferir aumentando ou baixando juros, ele não tem poder. Então, assim, o tomate subiu de preço, vou aumentar juros, vai baixar o preço do tomate? Não vai. O que vai baixar o preço do tomate é vir à nova safra, abastecer o mercado e baixar o preço do tomate. Como um amigo meu dizia, ele falava, atualmente, chuva baixa mais inflação do que juros. E é verdade. A chuva baixa mais a inflação do que juros. Então, é o seguinte, baixa a luz, que impacta a inflação. Então, é o seguinte, a gente está propondo, e veja, quem usa isso? Os Estados Unidos. Não só os Estados Unidos, quase todos os países desenvolvidos usam o que a gente chama de medida de núcleo, que não é o índice cheio, o índice com todos os produtos, mas retira esses produtos que o governo não tem como influenciar o preço. Certo? É isso. É uma medida simples que facilitaria a nossa vida. Bom, tem várias outras medidas de cunho econômico. Certo? Deixa eu baixar aqui. E aí a gente chega numa das principais. Baixar os juros. E aí vão nos acusar. Você está querendo fazer, baixar os juros na marra? Você está querendo fazer uma coisa que é impossível? Não, não, não. Ninguém está falando para baixar os juros na marra, não. Não é que a Dilma vai... A taxa Selic. Ninguém está falando para a Dilma ir amanhã em cadeia nacional e falar, olha, pensando bem, mudei de ideia. Acho que não estava certo aquilo lá. Os juros estão em 14, eles vão para 5. Não, não é isso que eu estou falando. Ninguém está falando isso. Mas nós temos que discutir por que o juros real no Brasil é o maior do mundo, o segundo maior do mundo, porque agora o Egito passou a gente. Por quê? E isso não é de hoje, é histórico. Por que as taxas de juros do Brasil são tão elevadas? Entendeu? E olha, qual o problema de você ter juros altos? Não é só que encarece o crédito, não é só que as pessoas não consomem, não é só que os empresários não investem, porque fica caro para investir. Não é só, não, não é só isso. É que o nosso problema fiscal atual é basicamente taxa de juros. Todo mundo nos jornais fica discutindo o tal do superávit primário, se vai ser menos 0,3, mais 0,3, menos 0,1, mais 0,1. Está discutindo 1% do PIB, certo? Sabe quanto a gente gastou com juros até setembro? Agora? 8,5% do PIB. Juros mais sópio cambial. Não vou entrar na discussão do sópio cambial, mas juros mais sópio cambial. Esse é um dinheiro que saiu da mão do Estado e foi para a mão de meia dúzia de detentores da dívida pública e de operadores do mercado financeiro. Esse é o pior gasto que você pode executar. 8,5% do PIB. Certo? Esse é o pior gasto. Por que é o pior gasto? Porque é um gasto que não gera nada. É um gasto que você está dando dinheiro para quem já tem um monte. O que esse cara faz? Ele manda o dinheiro para fora, para a Suíça. Tem um deputado aí que mandou para quatro contas na Suíça atualmente, descobriram. Então, é isso. Vai dar dinheiro para esse sujeito? Esse sujeito ele não vai investir, não vai gerar emprego, não vai produzir, não vai gerar demanda, não vai fazer nada. É o pior gasto. Nós costumamos falar que tem gastos bons e gastos ruins. O que isso quer dizer? Gastos com multiplicador alto e gastos com multiplicador baixo. O que é o multiplicador? É o seguinte, por exemplo, se você gasta em saúde, se você faz um investimento em saúde, ele tem um multiplicador muito alto. porque você gera compra de remédio, você paga a enfermeira, a enfermeira consome, o consumo da enfermeira significa demanda para o dono da loja, etc, etc. Bom, ele tem um multiplicador, ele faz a economia girar. Gasto com educação faz a economia girar. Gasto com infraestrutura faz a economia girar. Gasto com juros faz nada. Então, a gente tem que discutir essa questão. Por que isso está interditado no Brasil? Por que não pode discutir juros? Porque é isso, não pode discutir. Quando a gente fala isso, eles acusam a gente de irresponsável. Falam, você é irresponsável, você está querendo baixar os juros com a inflação alta. Isso é irresponsabilidade. Isso vai fazer a inflação disparar. Vou falar, é? Vocês aumentaram os juros até agora e a inflação disparou. Olha que curioso. tudo o que eles acusavam nós aconteceu. Ou seja, tudo o que eles falavam assim, se vocês seguirem essa agenda aqui, o que vai acontecer? Vai aumentar a inflação. A gente vai perder a nota da agência de classificação de risco. Vai ter desvalorização. Eles acusavam a gente disso. Pois é, eles fizeram a agenda deles em vez de acontecer exatamente o que eles nos acusavam. Então, não se sintam acanhados se você virar e falar assim, nós precisamos baixar os juros. Ah, mas isso vai dar inflação. Pois é, só se você for bobo, porque nós aumentamos para caramba os juros e deu a inflação. Isso quer dizer que os juros não estão sendo eficazes como medida de combater a inflação. Isso quer dizer que nós temos que rediscutir a natureza da inflação no Brasil e como combatê-la. Porque aumentar juros aumenta a conta para o Estado, aumenta a conta para o cidadão, aumenta a recessão e não combate a inflação. Então, não me chame de irresponsável por querer baixar juros, porque irresponsável é quem aumenta juros, quebra o país, coloca o país na recessão e não melhora nada, nem a inflação. Isso é irresponsabilidade. Quando as pessoas falam assim, vocês são irresponsáveis porque vocês querem aumentar o investimento público num momento que o governo está sem dinheiro? Falar, pois é. E responsabilidade é cortar o investimento público, gerar uma profunda recessão e aí sim o governo fica sem dinheiro. Isso é a maior irresponsabilidade que tem. Porque além do governo ficar sem dinheiro, o trabalhador fica sem emprego, o empresário fica sem produção, certo? O único que ganha com isso é o cara que está investindo em juros. é o único. Se você fizer uma análise de economia política no Brasil hoje, quem está ganhando com o aumento atual? É só o mercado financeiro, só. Os bancos com lucros estratosféricos, os empresários quebrando, fechando empresas, pequenos empresários, principalmente os pequenos e médios empresários quebrando, os trabalhadores desempregados e os bancos nadando de braçada. Até as empresas de mídia estão perdendo. Pois é, é aquela coisa que eu sempre falo, cuidado com o que você deseja, pode se tornar realidade. E elas desejavam essa política, era essa política que elas pediam. O meu amigo que era do mercado financeiro, ele falava, durante as eleições ele ia conversar com os clientes dele e os clientes dele defendiam essa política, votavam no Aécio e defendiam essa política. Ele falava, meu amigo, você está maluco? Se a gente fizer isso, por exemplo, um cara era fornecedor de crédito privado, ele falava, se a gente fizer isso, você não vai ter cliente porque ninguém vai pegar crédito. Aí ele parava e pensava e falava, é, é verdade. Quer dizer, ele estava desejando uma coisa que é quebrar ele mesmo, mas ele foi convencido que isso era só salvação da lavoura. Precisou alguém vir para ele e falar, opa, pá, pá, dá um tapa na cara, fala, perceba o que você está fazendo, você vai quebrar, se você, vocês entenderam qual é o nível que a gente chegou? Então, as medidas que nós estamos propondo aqui, nós estamos querendo inverter a lógica. Muita coisa em economia, e eu já estou caminhando para o final, muita coisa em economia tem a ver com o ovo e a galinha, que vem primeiro. tem as discussões, o que vem primeiro, poupança ou investimento? O que vem primeiro, oferta ou demanda? Agora, a discussão é, o que vem primeiro, crescimento ou ajuste fiscal? Qual é a teoria do Levi e dos liberais? É que, primeiro, você faz o ajuste fiscal e depois vai vir o crescimento. O que nós estamos falando é, o ajuste fiscal fiscal não vai trazer crescimento. Você pode até daqui dois, três anos ter crescimento, mas não por causa do ajuste fiscal. Não é isso que vai resolver. Certo? Digo mais, se não tiver crescimento, você não consegue nunca fazer o ajuste fiscal. Porque se não tiver crescimento, as receitas públicas continuam caindo cada vez mais e você vai ter que cortar cada vez mais gastos. Então, hoje não tem livro didático, amanhã não vai ter carteira. Amanhã não tem carteira, não vai ter telhado na escola. Amanhã não tem telhado, não vai ter professor, não vai ter nada. Daqui a pouco não tem nada. Entendeu? É isso. Você vai cortando, cortando até acabar. Então, a gente quer inverter essa relação. Nós estamos querendo falar assim, nós defendemos equilíbrio fiscal, sim. Nós defendemos inflação baixa, sim. Só que nós acreditamos que para você obter o equilíbrio fiscal, você precisa retomar o crescimento econômico. Então, qual é a nossa proposta? nossa proposta é, em primeiro lugar, reduzir drasticamente as desonerações para as grandes empresas que consumiram 100 bilhões do orçamento público e não geraram crescimento e não geraram emprego. Segundo lugar, promover uma reforma tributária progressiva no Brasil. O que isso quer dizer? Mudar a estrutura de impostos, certo? Para que quem pague impostos seja um ciclo. Vocês querem ajuste fiscal? Ótimo. Então, no Brasil, os ciclos não pagam impostos. Essa é a verdade. Tem um estudo recente do IPEA mostrando isso com base no imposto de renda. Que até quem recebe 20 salários mínimos é crescente o pagamento de imposto de renda. É evidente. Porque a taxa vai crescendo. A parte de 20 salários mínimos para cima cai. O cara paga menos imposto de renda. Por quê? Porque boa parte da renda dele não é renda do trabalho. É renda que vem como lucro e dividendo. Distribuição de lucros e dividendos. Que no Brasil é isento. É isento de impostos. Só para você ter ideia, na OCDE, que são vários países desenvolvidos no mundo, conjuntos de países desenvolvidos no mundo, sabe? Só tem mais um país no mundo desenvolvido que é assim chamado Estônia. Só no Brasil e na Estônia a distribuição de lucros e dividendos é isenta de impostos. E sabe quem tirou o imposto sobre os lucros de renda? Porque a gente tinha. Quem tirou foi o senhor Fernando Henrique. Foi o senhor Fernando Henrique que tirou. Pois então vamos reinstituir o imposto sobre lucros e dividendos. Só isso em uma taxa baixa, não é uma líquida muito alta não, em uma taxa baixa que iguale o pagamento do imposto de renda progressivo, você vai conseguir arrecadar mais de 50 bilhões de reais. É melhor que a CPMF, porque a CPMF ainda tem uma resistência política muito grande, porque todo mundo paga, porque aparece na sua conta. Ali não. Ali é um imposto desdirecionado sobre a renda dos mais ricos. então vamos reestabelecer então vamos reestabelecer as condições financeiras do Estado, economizando em desoneração, aumentando o imposto sobre os mais ricos, transformando a estrutura tributária brasileira em algo mais justo, porque a estrutura tributária brasileira é perversa, injusta e concentradora de renda. É um dos países mais concentradores de renda do ponto de vista da estrutura tributária. Então vamos mudar isso. Dessa forma o Estado consegue se financiar e consegue abrir espaço para voltar a investir. E vai ser esse investimento do Estado, seja com parcerias com o setor privado, seja na área social, vai ser esse investimento do Estado que vai introduzir o que a gente chama de demanda autônoma. É uma demanda que se ele não fizesse isso não existiria autônoma, porque ela não é induzida por nada. ela é autônoma, ela é como se ela caísse do céu. Entendeu? É uma demanda autônoma. E essa demanda autônoma vai fazer com que as empresas voltem a produzir, com que um que... É isso. A gente acha que isso é do dia para a noite? É óbvio que não. É óbvio que não. Além disso, você tem que manter o câmbio desvalorizado para as empresas voltarem a produzir, você vai ter que baixar a taxa de juros, você vai ter que dar crédito para as empresas e para a população, você vai ter que fazer uma série de medidas que estão descritas aqui. Certo? Mas você vai começar a trilhar um caminho para fora da exceção. É você parar de falar em crise e ajuste e passar a falar em justiça social e desenvolvimento. A gente tem que mudar ou virar o lado do disco. Não é possível. A gente está há oito meses no governo falando em crise e ajuste. Crise e ajuste e sofrimento. Crise e ajuste e sofrimento. A Dilma vai para a TV e fala, olha, a gente está em crise e precisa fazer o ajuste e vai ter sofrimento. Não é possível. Tem que mudar o lado do disco. Tem que falar, olha, nós vamos... O momento é difícil, mas nós vamos retomar o caminho do desenvolvimento adotando uma estratégia de crescimento econômico, certo? que vai promover emprego, renda e vai gerar desenvolvimento. Então, esse volume 1 é todo dedicado a isso. E o volume 2 que eu não vou me alongar, eu vou só citar ele e a gente pode discutir depois do intervalo, é um volume que chama Subsídios para um projeto de desenvolvimento nacional. É o nosso projeto que eu chamo de projeto de longo prazo. É falando uma vez adotadas essas políticas e saído da crise, o que... Qual o projeto, qual o Brasil que a gente quer? Aí, é uma luta pelo SUS, aí é uma luta pela educação pública, aí é uma luta pelos programas sociais, por um país menos desigual, mais justo, certo? Então, tem toda uma sessão de como a gente pode avançar na melhoria dos serviços públicos, etc., etc., e como a gente pode avançar também na economia. Mas esse é a nossa estrela guia, digamos assim. O volume 2 é a nossa estrela guia. O volume 1 é a nossa bússola para a gente navegar por essas águas turbulentas. E o volume 2 é a nossa estrela guia. É mais ou menos isso que tem o documento. Desculpe, seu melão gay. Obrigado. Também obrigado, professor Guilherme Melo. Nós vamos fazer, antes de fazer o intervalo, nós vamos entregar os certificados de todos que compareceram a pelo menos mais da metade das aulas aqui do nosso curso sobre o Brasil em debate. Então, nós vamos fazer isso rapidamente e aí a gente faz o intervalo. Tudo bem? Antônio, podia ver a lista de presença aqui, mas eu vou ligando aqui. Antônio Antônio Anjos Rocha. Deixa eu ver, eu acho que eu vou colocar aqui, Guilherme, se fica mais fácil. É, isso. Obrigado. Aqui, Antônio Lucas Busato. Antônio Lucas Busato. Olha aqui, Néder, 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 vem tirar uma foto aqui, Néder. Vem cá, peraí, ajuda a organizar, ajuda. Sai da frente de lá, ajuda. Néder, vem cá, por favor. Néder, ajuda a gente aqui. Isso. Pronto, tirar uma foto aqui. Aqui, nós três, ele é deputado estadual, o Néder, o Lucas e eu fomos deputados estaduais juntos, Né? Na porta de ex, nem o vento bate. Isso. Então, ó, Lucas, aqui vocês têm dois ex. Quem quer o seguinte? Sérgio, me ajuda aqui, Sérgio, por favor. Aqui, quem quer? Bruno de Jesus, de Almeida. Aí, deputado Néder, por favor, por favor, por favor, entregar aqui para o Bruno e tirar, ó, a foto aqui, Bruno, aqui, Aí, a foto aqui, ó, Bruno. Muito bem. Camilo José dos Santos. Bruno, peraí, Bruno, que eu preciso assinar. Aqui, Néder, por favor, deixa eu assinar aqui, Camilo. Opa, agora, pessoal, agora, vamos ver onde ele está, Carlos Néder. Olha, pessoal, vocês viram, né, o Néder foi exemplar, né, assíduo, o que mostra o seguinte, né, que ninguém tem a arrogância de que não deve aprender sempre na vida com aqueles, né, como, desde o Paul Singer, que veio aqui, né, com 84 anos, né, até o Guilherme Melo, com 28 anos, todos têm muito a nos ensinar. Ah, 32, né, é que, não, faz quatro anos que eu estou dizendo que você tem 28 anos. Cláudio Costa Santos. Cláudio Costa Santos. Daniela Araújo Maciel. Depois vai ser a Daniela. Daniel. Obrigado, senhor presidente. Tudo bem? Tudo bem? Daniela da Silva Gonçalves. Daniela e Cristine Gomes. Depois vai ser a Eliana. Eliana Barbosa Marquezine. E... Enoque Ferreira de Araújo. É também da nova geração aqui. Fátima Amorim, depois o Francisco das Chagas. Ah, Fátima, vem correndo. Francisco das Chagas, depois o Gabriel. Gabriel Francisco Casarotti. Franco, Franco. Geli Maria Moreira de Araújo, depois o Humberto. Humberto de Oliveira Santos. Humberto de Oliveira Santos. José Aparecido Negro. José Aparecido Negro. João Aparecido Negro. Depois, Joel Marques Pereira. Depois, Jorge Tiago Pereira. José Amaral do Carmo. José Amaral. Depois, José Amaral Juvenal Benício dos Santos. Cátia Cristina Basiqueto. Lucinéia Franco. Lucinéia Franco. Lucinéia Franco. A Lúcia. Falou o nome dela certo, ninguém reconheceu. Maria de Fátima Neves. Maria José da Silva, sobrinho, depois da Maria de Fátima. Maria José. Maria José. Nobuo e Fujimura. Nobuo e Fujimura. Assídua também. Patrícia Tanguê. Patrícia. Patrícia. Priscila Brito. Priscila Brito. Tá bom. Tá aí? Tá bom. Depois, Rita Quadros. Rubens Kohn. Sueli Gonçalves da Silva. Sueli Levi Bontubo Fonseca Mariline Martinho Escondendo Vera Lúcia Figueiredo Victor, please Victor Victor Vileda Madalena Não Assina o meu certificado, Eloy Ah, sim, fala aí Sérgio Melegares Inc É isso Viu, pessoal? Se faltou certificado de alguém, depois, então, reclama comigo que a gente providencia. Porque nós fomos pela lista de presença de hoje. Agora é o seguinte, agora nós vamos pedir para o professor Guilherme aqui, como é que nós vamos fazer o sorteio? Nós temos três exemplares impressos da proposta para um Brasil mais justo e democrático. Então, é o seguinte, cada um pega, mas cada um já sabe o número ou não? Ah, é o número de acordo com a lista de presença. Está certo? Então, o professor tira o número. Vamos ver o primeiro ou a primeira sorteada. Pessoal, não fiquem nervosos, nervosas. Não roer as unhas, segundo o Vitor. Número 56. Número 56. Não estando presente... Bom, vamos sortear a segunda. Se a Priscila não chegar até o final, a gente faz um sorteio alternativo aqui. Tá bom? Vamos à segunda. Ela está. Número 56. Número 56. Não está aqui hoje. Vamos lá, então. José Roberto, vem cá, você foi sorteado. Ele já combinou mesmo. Tudo bem? Cadê os exemplares aqui? Você entrega, Sérgio, os dois. São dois volumes, hein, Sérgio? Não vai entregar um volume só, não. Porque senão ele vai ficar sem as alternativas de médio e longo prazo. Só vai ficar com as de curto prazo. Isso. Tirar uma... Cadê? Não temos fotógrafo, mas está saindo lá na TV FPA. Tá bom? Vamos ver. Outro número. 27. 27. Ela disse que precisava mesmo do exemplar. Vamos mostrar ali na... Ali na TV, você falou que... Tá bom. Então, é o seguinte. Depois nós arranjamos outro exemplar para Priscila. Então, vamos fazer mais um sorteio aqui. Tá certo? 18. Então, mais um... Vamos, mais um sorteio. Mais um. 10. Carlos Néder. Não, o Carlos Néder já tem. Ele pegou lá no dia do lançamento. 51. Olha o meu aí, ó. Olha o meu aí, ó. Não, o meu aí, ó. Não, o meu aí. Aê. Não tem 51. Não tem 51. Vamos ao próximo. Que número? 35. Jorge, Thiago. Esse bem. Aê, Jorge. Muito bem, Jorge. Muito bem, Jorge. Primeiro e segundo volume. Tá bom. Obrigado. Bom, pessoal. Então, nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo. Não é isso? Para depois, vamos fazer as perguntas, observações, aqui para o professor Guilherme Melo. E todos estavam extremamente atentos. Foi uma aula muito rica. E também para os que estão acompanhando isso pela TVFPA. Tá bom? Pequeno intervalo aqui, uns 5 a 7 minutos. Olha, nós vamos procurar arranjar mais exemplares para os alunos deste curso. Então, nós vamos depois entrar em contato com vocês. Sim, nós já conversamos com a Fundação Perseu Abramo e já encomendamos exemplares escritos para os alunos deste curso. Tá bom? Mas não tinha impresso ainda agora. Tá bom? Hoje, hoje, espera só um pouquinho que já... Hoje é o dia do idoso. Então, conversa um pouquinho aqui. Quem quiser conversar um pouquinho sobre o dia do idoso, já que estamos... Só não ficar na frente da câmera aqui da TV. Explica aqui para o pessoal da TVFPA. Porque você que ficou falando que é o dia do idoso hoje. Hoje, eu sabia também, mas eu não quis falar aqui porque eu achava que eu ia falar em causa própria. Olha, eu não acompanho isso, mas você falou o dia todo que era o dia do idoso. Eu fiz 70 anos, então sou idosa. Certo? E por que que eu acho que eu estou feliz hoje? Porque assistir uma aula deste jovem me deixou para cima. Porque, ultimamente, a gente só ouve besteiras por aí. E ter gente assim, pensando e fazendo, anima a gente a continuar. Mesmo com dor na perna, dor na coluna, dor em todo lugar. Idoso é isso, viu? Tchau, gente. Obrigada. Tudo bem. Muito obrigado. Agora nós vamos ter um informe aqui. Dá uma chegada, por favor. Vamos aproveitar que nós estamos no ar. Fique à vontade fazendo esse intervalo. Mas vamos dar um informe aqui. Pode só depois do informe dele. Boa noite. Meu nome é Cláudio. Eu queria passar um informe para o próximo dia 3 de outubro, sábado, a Frente Brasil Popular vai estar fazendo uma mobilização em prol da democracia em defesa da Petrobras na Avenida Paulista, próximo ao MASP. Mobilização a partir das 14 horas. Muito obrigado. Outro informe aqui. Ou observação, não sei o quê. Mas, enfim, muito interessante. Bom, eu quero agradecer a todos pela oportunidade que me deram, pela essa nova família, pelo Carlos Nede, porque esse é meu primeiro diploma que eu recebo na minha vida. Eu tenho 62 anos e não voltei uma aula porque eu achei muito interessante. e aqui eu posso se dizer que a minha verdadeira família está aqui. Porque muitos podem não saber. O Nede, eu comentei por cima com ele e tem alguém que sabe. Eu já fui moradora de rua quando eu tinha, dos meus 14 até os 16 anos. e Deus me deu a oportunidade, eu consegui, casei, tive quatro filhos, tenho 14 netos, tenho bisnetos, e hoje eu estou aqui com vocês. E aqui é onde eu sinto paz, alegria, aonde eu sei que eu sou compreendida, aonde eu sei que aqui as pessoas me tratam de igual para igual. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de todos vocês. Muito obrigado. É isso. Vitor, faz um comentário aqui. Vitor, por favor. Olha, eu queria falar sobre as eleições dos conselhos. É muito importante que cada pessoa participe do conselho da sua cidade, porque o conselho aprofunda a democracia. Aqui na Vila Mariana, nós vamos ter o Cádiz. O Cádiz é o Conselho de Meio Ambiente. Todas as pessoas que querem discutir a natureza, o meio ambiente, devem se candidatar ao Cádiz. E no caso aqui, na subprefeitura da Vila Mariana, para quem está assistindo, e é da Vila Mariana, não é? As inscrições vão até 19 de outubro. Tem também um outro conselho que teve a sua data prorrogada para inscrições somente para mulheres. É o Conselho Participativo Municipal. Até o dia 16 do 10, ele está aceitando inscrição para a candidatura de mulheres aqui em São Paulo. E para quem mora também no bairro da Vila Mariana, nós vamos ter Câmara no seu bairro. Câmara no seu bairro vai ser dia 16 de outubro, na Associação Miequingim do Brasil, na Avenida Lins de Vasconcelos, 3.352. Aqui estarão todos os vereadores para recolher as demandas dos munícipes. Então, munícipes da Vila Mariana, Câmara no seu bairro. Muito obrigado. Pessoal, quem quiser os envelopes aqui para colocar o diploma, o certificado nos envelopes, pode pegar aqui que nós temos os envelopes. Eu não ia entregar o envelope, porque o diploma é que é bonito, o envelope não. vamos falar um pouquinho sobre os idosos hoje no dia do idoso. Você dá uma palavrinha? Boa noite a todos. É com satisfação que a gente fala nesta data que, coincidentemente, é esse mês que a gente faz anos. estamos fazendo 66, 66, dia 29 deste mês. Então, aqui, como existem mais alguns presentes nessa faixa de idade, e os demais que não estão na cidade, mas que desejamos que vão chegar também, que todos vão chegar. E que continuamos lutando, porque é muita coisa, apesar de a gente ter conseguido alguma coisa para a pessoa idosa, mas falta ainda conseguir muito ainda no nosso país. E, por isso, devemos continuar com as lutas, fortalecendo, pelo exemplo, o grande Conselho do Idoso, como instrumento de luta para as nossas conquistas. Muito obrigado. Obrigado. Nós estamos pensando em recomeçar. O que vocês acham dessa sugestão? Se está achando interessante, é o... agora nós vamos passar uma fase depois dessa exposição do professor Guilherme Mello sobre esta proposta de alternativa de curto, médio e longo prazo para o Brasil, que, como vocês viram, foi feita por quase 200 colaboradores, não apenas economistas, não apenas sociólogos, não apenas pessoal da academia, mas também pessoal que milita na comunicação alternativa aqui no Brasil, pessoal que atua nos movimentos sindicais e populares e é um... uma alternativa que, como foi visto aqui, faz uma outra leitura do que foi este período do governo Dilma, do governo Lula, diferente da leitura que a mídia, a grande mídia, tenta colocar como a versão verdadeira dos fatos, faz uma leitura diferente do que os ideólogos conservadores, economistas, fazem, e faz uma leitura diferente daquela que o atual ministro da Fazenda faz, desse passado recente. Então, todos nós temos a plena convicção da defesa do mandato da presidenta Dilma, todos nós temos a plena convicção da importância que foi e que continua sendo para a sociedade brasileira um governo que olha prioritariamente pelos trabalhadores, pelos pobres, desse país e que tem como método desenvolvimento, mas nós temos a coragem de dizer quais são nossas divergências com essas medidas imediatas que têm sido tomadas pelo governo, porque nós queremos influenciar o governo para que ele volte naquela linha desenvolvimentista e isso certamente acontecerá. E nós somos contra qualquer golpe porque nos lembramos que justamente as mesmas forças conservadoras que hoje querem tirar do poder a presidenta Dilma Rousseff, lá no passado foram aquelas que deram o golpe de 64, golpe civil, militar, como nós vimos aqui na aula da professora Ana Neme da Unifesp e foram as mesmas forças conservadoras que tiraram Getúlio Vargas em 1954 por motivos muito semelhantes aos motivos que hoje os golpistas que dizem que não são golpistas mas o são estão tentando fazer o impeachment da presidenta Dilma. Então vamos retomar aqui a nossa depois de o professor Guilherme não pode terminar o lanche tranquilo o professor Guilherme que se merece se merece muito mais do que esse singelo lanche aqui do nosso intervalo. Então é o seguinte como ele pode inclusive continuar o lanche porque não é ele que vai falar agora agora nós estamos aqui com as inscrições e dentro daquele esquema que já combinamos não é? A pessoa fala levanta fala porque nós estamos transmitindo aqui pela TVFPA agradecemos ao Marcelo não é? Sim tem isso a orientação é vir falar aqui na frente e no microfone não é isso? Portanto pode chegar quem está inscrita aqui pode vir vamos fazer aquele esquema de um máximo de tempo aí é dois minutos assim como proposta meu nome é Eliana eu sou da educação trabalho na prefeitura e eu sou daquelas que pelo quadro que é vendido para nós a imprensa acredito que acreditava que não tinha saída nenhuma então eu queria saber que expectativa esse grupo de economistas tem com relação a Dilma o que que vocês estão esperando que vai acontecer que pelo que eu entendi vai ser uma muito difícil politicamente a adesão dessas medidas então se vocês tem expectativa que ela pode aderir a algumas ou não então quem mais podemos fazer mais de uma questão né professor Guilherme pois não então vamos continuar naquele esquema meu nome é Sueli a minha pergunta é a seguinte eu queria saber se é só uma questão de escola de economia a visão diferente da que está sendo adotada pelo governo e a que vocês esse grupo está propondo e minha pergunta tem a ver porque na minha concepção até até que se prove o contrário havia uma orientação vinda do exterior que sustentava a visão desses empresários que ganhavam dinheiro investindo e exportando parte de sua produção a crise seria sustentada então por uma visão vinda dos interesses de fora do país obrigado o que mais sempre dizer o nome para o professor aqui por favor eu sou Vileda uma funcionária pública da prefeitura aposentada e eu isso tudo que o professor falou aqui e eles como um grupo que estão tendo a visão por dentro nós o sentimos e também percebemos de fora e eu a pergunta que eu faço por que que um um ministro das finanças o Levi está no lugar que ele está e permanece lá sendo que a estratégia dele é o contrário daquilo que que nós achamos que deve ser por que que ele está lá e há muito tempo é a pergunta que eu me faço e hoje o que eu ainda quero perguntar o que que tem que ser feito para que ele para que ele deixe esse cargo e seja suplantado porque certamente ele não vai implementar isso que nós estamos buscando muito bem mais alguém pois não pode vir pode vir a pergunta é o seguinte a pergunta é o seguinte viu hoje nós vivemos a pergunta é o seguinte nós vivemos hoje há duas difíceis situações a gente vive problema de infração e recessão ao mesmo tempo então são duas coisas que nem sempre aparece junto hoje no Brasil aparece junto muito complicado eu dizia o Lênin que primeiro se resolve a questão política depois se resolve a questão da economia a questão política parece-me que está longe de se resolver parece que está muito longe de ser resolvido agora eu pergunto se com essas duas situações recessão e infração ao mesmo tempo se não haveria uma possibilidade de nesse momento procurar resolver pelo menos a questão da recessão porque a infração dá para se conviver com ela por algum tempo pode se viver porque a infração não causa tanto desemprego não causa queda de produção é possível se conviver agora a recessão realmente não é possível de aguentar por muito tempo excelente questão Guilherme todas muito boas então já dá para considerar isso um bloco depois nós passamos ao bloco seguinte bom agradecer as perguntas todas como o Eloy falou muito interessantes muito boas começar do começo a expectativa em relação a adesão da Dilma a esse projeto alternativo olha obviamente esse projeto ele tem evidentes dificuldades do ponto de vista político para ser adotado pelo governo não só esse como qualquer projeto que não seja aquele que os mercados financeiros impõem qualquer não é só esse existem outros projetos alternativos certo nosso é um deles na mesma semana que nós lançamos o nosso uma série de outros professores universitários da FGV São Paulo liderados pelo professor Bresser Pereira lançaram um projeto chamado reindustrialização no Brasil etc que é uma outra linha mas também é uma proposta alternativa e também é difícil de implementar né então a situação da presidente Dilma é uma situação como todos nós sabemos muito frágil o Eloy falou muito bem aqui sobre a certeza que nós temos que ter que independente da Dilma adotar ou não o nosso plano ela foi eleita presidente da república ela tem legitimidade para governar o Brasil certo ela e mais do que isso não há nada que pese contra ela para mudar essa situação nenhum nem indício de que ela cometeu algum crime algum mal feito alguma coisa portanto a defesa da presidente Dilma é a defesa da democracia independente dela adotar ou não o nosso plano obviamente eu prefiro que seja isso eu acho que tem que ser um valor para nós serve para Dilma mas serve para os nossos opositores também se algum opositor nosso tiver no governo nós não vamos concordar afinal estamos na oposição certo mas se não houver irregularidades comprovadas que levem que nos levem a pedir o impedimento dessa pessoa se não houver nós não podemos atentar contra a democracia contra as urnas nós temos é que sim batalhar fazer oposição apontar os erros e esperar a próxima eleição para eventualmente ganhá-la certo então isso tem que estar claro entre nós estando claro isso eu acho que eu tenho a expectativa real de que isso tenha algum impacto no governo eu não estou falando que para amanhã o governo fala olha eu não sabia mas tem um plano aqui nossa que beleza de plano acho que eu vou adotar ele agora não é isso que eu estou falando mas o que eu estou falando é que tenha algum impacto nos debates seja internos e seja depois na formulação de políticas do governo mas para ter impacto primeiro tem que impactar a nossa isso aqui não pode ser um documento de iluminados o professor Beluso no lançamento do documento falou exatamente isso entendeu 100, 200 acadêmicos iluminados se reuniram e fizeram lá um monte isso não tem impacto nenhum ele é uma oferta para a sociedade para os movimentos sociais para os movimentos sindicais para a sociedade civil organizada e para o governo isso aqui não é um um ultimato que nem fez a Folha de São Paulo para o presidente Dilma ou você adota o nosso plano ou nós vamos defender o seu impeachment a Folha de São Paulo fez isso nós não fazemos porque nós temos tradição democrática a Folha já não é nem tanto nós temos essa tradição democrática então nós não faremos isso o que nós faremos é mostrar oferecer essa alternativa para o governo e oferecer esse debate para o país e para a sociedade e se a sociedade a sociedade civil organizada se mostrar que realmente acredita nesse caminho eu tenho certeza que ela vai se organizar para pressionar o governo e falar olha nós queremos esse caminho é a pressão social não a chantagem a pressão social e a abertura do diálogo que vai permitir que a Dilma adote eventualmente se não todo pelo menos partes da nossa agenda então é essa resposta que eu teria a Sueli perguntou deixo antes da Sueli que é uma pergunta mais teórica vou passar para a pergunta da Milena e por que o Levi né por que o Levi entrou lá e por que não tirar o Levi veja aqui mais uma vez eu queria eu não acho que o problema seja um problema de nome entendeu porque senão a gente fica na mesma coisa que o pessoal que acha que tirar a Dilma vai resolver todos os problemas do Brasil a diferença é que a gente acha que tirar o Levi vai resolver todos os problemas do Brasil não é verdade não é verdade eu acho que o Levi foi colocado como ministro da fazenda com um objetivo um objetivo de abrir um diálogo e uma negociação com setores do mercado financeiro com o mercado financeiro quase como um todo falar olha fiquem calmos nós não vamos fazer nenhuma loucura estamos colocando aqui um cara de vocês um cara do banco entendeu um economista conservador que pensa como vocês vamos conversar acho que não teve efeito nenhum não acalmou não resolveu o problema ficaram criando sempre novos problemas políticos e portanto o objetivo que se prestava o Levi não prestou não resolveu mas isso não quer dizer que tirando o Levi você resolva o problema o mais importante é você convencer os atores sociais empresários inclusive empresários inclusive da necessidade de mudar o rumo da política econômica você convencendo os atores sociais é mais do que natural que o governo seja influenciado por isso e comece a mudar os sumos de sua política e a partir desse momento se o Levi falar com essa política eu não fico aí sim ele poderia pedir para sair certo ou poderia ser alterado pela presidente da república mas a gente não pode cair na ilusão de que mudando um nome vai mudar tudo não você precisa mudar a forma que a sociedade está enxergando a situação se você mudar o ministro mas toda a sociedade os empresários os consumidores o mercado financeiro todo mundo todos os agentes econômicos continuarem achando que precisa de recessão que precisa de desemprego que precisa de ajuste fiscal não vai adiantar nada você pode colocar o economista mais desenvolvimentista lá que ele não vai conseguir sair do lugar então a proposta aqui é para abrir o debate ele não é um documento que está pronto finalizado ele é um começo ele é um começo do debate certo é uma tentativa de desbloquear o debate que hoje está bloqueado hoje ninguém pode debater a gente está tentando abrir o debate de novo sobre a questão aí voltando para a questão da Sueli se essa discussão que a gente está tendo aqui é uma mera discussão de escolas de pensamento econômico ou é uma questão que envolve interesses concretos é evidente que envolve interesses concretos interesses concretos aí você perguntou e se esses interesses vêm de fora uma parte dos interesses vem de fora uma parte importante claro que os grandes grupos internacionais que tem presença grande no Brasil tem interesses claro que os grandes investidores internacionais financeiros tem interesses e defendem uma agenda econômica que preserve os seus interesses é evidente é evidente assim como é claro que mesmo os empresários brasileiros estão envolvidos com o capital internacional e portanto muitas vezes acabam defendendo os interesses que seriam típicos de um capitalista internacional e não de um capitalista brasileiro também acontece isso então não é uma mera discussão teórica de sexo dos anjos sobre o que vem primeiro investimento ou poupança isso deixa para nós economistas a gente ficar a gente está discutindo isso há 100 anos a gente vai ficar discutindo mais 100 é o nosso prazer é a nossa profissão entendeu mas isso não é a questão concreta a questão concreta é o projeto desenvolvimento econômico que a gente vai aplicar serve a que interesse isso é uma coisa interessantíssima que o presidente Lula todo mundo fala que o presidente Lula fazia muito sempre que alguém vinha com um projeto com uma proposta o presidente Lula perguntava e o que os pobres ganham com isso e que os trabalhadores ganham com isso entendeu nós estamos governando para quem essa era a pergunta que o presidente Lula fazia e eu acho que a gente deve voltar a fazer deve voltar a fazer certo afinal somos o partido quer dizer nós não somos um partido mas o partido que está no governo chama-se partido dos trabalhadores não é partido dos banqueiros não é partido dos empresários é partido dos trabalhadores claro que nós temos que dialogar com os empresários temos que ver formas de juntar as nossas agendas porque quando o empresário vai bem muitas vezes muitas vezes não necessariamente mas ele investe gera emprego e é bom para o trabalhador também então não é falar que não tem que ter diálogo mas nós temos que pensar nas pessoas mais pobres mais carentes e nos trabalhadores do país então esses são os interesses concretos que nós temos que atender e por fim questão do Francisco sobre stag inflação está certo ele falou a situação de recessão mais inflação e que é raro realmente na literatura é conhecido como stag inflação no caso aqui não é nem stag porque stag vem de estagnação a gente está em recessão mesmo é recessão com inflação curioso que até 2014 eu escrevia texto falando assim o pessoal fala o Brasil está em stag inflação eu falava não estamos em stag inflação porque a inflação ainda está razoavelmente controlada e a gente não está em estagnação está em uma queda cíclica do crescimento mas com possibilidade de recuperação isso valia até 2014 para 2015 não vale mais nós estamos em profunda estag inflação tem como resolver a recessão acho que tem acho que tem e acho que a gente tem que descobrir o caminho mais rápido para sair para sair dela de maneira concreta não sair com um voo de galinha e depois voltar para ela sair dela de maneira forte sair dela para trilhar um novo caminho de desenvolvimento acho que as propostas que eu apresentei aqui caminham nesse sentido certo agora não vai ser do dia para a noite mesmo que o governo se sensibilize a essas questões mesmo que o governo comece a discutir essas questões eu acho que ainda tem tempo porque na verdade o que você produziu nesses últimos nove meses gera consequências gera uma que a gente chama de uma inércia para frente que a gente tem que tirar essa inércia romper essa inércia e voltar a crescer e você pergunta e qual a relação entre política e economia quer dizer isso é uma pergunta importante muita gente fala não a crise na verdade é uma crise política a economia está indo mal por causa da crise política e outros falam não a crise política é porque a economia está indo mal a gente não tem apoio social porque a economia está indo mal se a economia estivesse indo bem as duas coisas são verdade a crise econômica gera uma crise política que aprofunda a crise econômica que aprofunda a crise política que aprofunda a crise econômica e aí você fica o cachorro correndo atrás do rabo para você romper isso você precisa a minha experiência curtíssima experiência como cientista político que eu também sou formado nisso me diz o seguinte é muito difícil você sair de uma crise política no meio de uma recessão e de alta inflação é muito difícil porque o governo ele precisa ter muita base uma base social muito mobilizada e não é o nosso caso então eu acho que o que você precisa agora é conseguir reverter esse discurso de fim de mundo na economia e no mínimo dar uma estabilizada na coisa da economia não precisa nem voltar a crescer muito não mas parar de afundar se parar de afundar e tiver alguma perspectiva de recuperação facilita muito você negociar politicamente as questões muito agora se a gente permanecer afundando tem que cortar cada vez mais verba cada vez mais gasto aí você não vai ter como sair da crise política aí o fim aí o fim a gente já já viu outras vezes ele é tenebroso ele é muito negativo não só para o PT não só para o governo não só para a esquerda ele é muito ruim para o país isso que a gente tem que estar atento mais alguma questão aqui para o professor Guilherme Mello pois não vai ter que vir aqui não não vai ter que vir aqui para falar é tem mais um bloco bom meu nome é Lucas e parabéns pela aula parabéns Néder pelo ciclo de debate muito bom vamos ver como é que o senhor consigo colocar o que eu estou sentindo né porque na verdade nós estamos numa situação muito complicada nós militantes do PT né que me lembra aquele aquela música é o samba do crioulo doido entendeu veja só nós saímos de uma eleição acirrada né foi uma briga intestina né brigando até com vizinho com parente com etc e tal rompendo o laço de amizades conseguimos eleger a Dilma a Dilma adota o programa econômico que nós criticávamos que ela criticava né agora é importante que esse documento porque é subsídio né pra gente tentar fazer o debate por isso que eu falo que é um samba do crioulo doido agora nós temos que sensibilizar a Dilma pra Dilma cumprir aquilo que ela que ela defendia na eleição é um negócio muito complicado gente isso é um samba do crioulo doido entende é um negócio doido entende quer dizer é ou não é nós estamos diz no interior nós estamos na roça é ou não é comentário vou fazer uma pergunta eu gostaria que você explicasse assim quando esses economistas representados pelo levy eles defendem o aumento da taxa de juros né que é da selic né porque o outro juros ninguém é do mercado né porque isso é combate a inflação se você explicasse um pouco né qual é a lógica disso daí você entende você explicou que isso né e nós entendemos que não está funcionando mas qual seria a lógica deles ou é alguma coisa que simplesmente se faz isso porque o levy representa o mercado financeiro isso aí dá muito dinheiro para esse mercado né para esse setor da economia que é inclusive aqueles que impediram o impeachment da Dilma quem que foi a público dizer que era contra né o banqueiro quem mais quer fazer pergunta por favor você Nobuy senhoras primeiro né um minuto só hein Nobuy vai fazer discurso meu nome Nobuy eu sou do diretório de Vila Mariana e eu acho que você está de parabéns porque olha até o jornal Estadão você viu né dedicou um terço da página do lançamento né bom eu como você vê eu sou muito antiga eu fui aluna de Delfino Fer então para você ver como eu sou antiga né bom e o que você pôs aí em um dos itens aí do módulo é redução de de juros né então o o o que você acha você conhece o Amir Caí ele sempre foi nosso parceiro e tal né inclusive da mensagem não é ele tem sempre compareceu ele escreveu vários artigos sobre isso né você também já viu e eu não acho que ele seja seja um economista conservador nada disso não é então eu queria que você comentasse sobre isso e outra coisa é tem muita coisa que eu queria pegar então não é dúvida sobre esse documento primeiro vocês já o jornal diz que vocês já entregaram para a Dilma não é eu gostaria será que bom você falou uma passante que talvez ela tome alguma consciência e dá uma olhadinha no documento né porque eu como eu estou sabendo no primeiro governo do Lula o Lula tanto Lula como a Dilma sempre pedi não houve não sei o que mas que ela tinha uma sobre o impeachment impeachment que ela poderia tomar algumas medidas sem passar pelo congresso não é então eu queria que você comentasse sobre isso não acabou muito obrigado você faz na próxima vez seja o próximo por favor seu nome documento RG tá bom eu apresento isso depois Sérgio eu sou de Guarulhos eu percebi na sua fala Guilherme que tu tem colocado alguns elementos que me lembra me puxou pela memória do tempo do Lula da Marolinha que ele falou naquele tempo Lula fez um investimento no gasto público inclusive foi aprofundado o investimento no gasto público com o objetivo de fazer essa roda girar o plano que vocês estão apresentando ele tem esse foco também ele está o que de experiência desse período vocês estão aprofundando mais nesse documento de agora com o que aconteceu lá em 2011 11 11 acho que foi né 9 9 e quando veio a Marolinha então o objetivo foi ao invés de cortar os gastos como está sendo feito agora foram aprofundados gastos inclusive o período começou o período das exonerações e por aí afora é isso mesmo gente mais alguém por favor Cláudio dois passos à frente você é um diplomado agora vê lá o padrão da pergunta boa noite sou Cláudio parabéns professor pela aula politicamente a gente vê que há muita associação através dos veículos de comunicação de massa do governo da Dilma com o governo do Collor que é vendido essa comparação e na época sabemos que o governo Collor confiscou a poupança e as contas correntes das pessoas Existe dentro de um aprofundamento dessa crise dessa recessão de que possa ocorrer algo semelhante ao governo Collor Obrigado Cláudio mais alguém quer fazer perguntas por favor e é e esse bloco está encerrado pelo amor de Deus dois minutos tá Boa noite Camilo eu sou educador eu sou educador ele tá me cortando não vai não não mas é rapidinho é assim sabe eu queria dar os parabéns antes de mais nada o Néder o Espaço o Eloy que é a organização altíssimo nível de todas as pessoas que vieram aqui falar e hoje pra dar sabe assim um fechamento sabe chave de ouro a gente fica super feliz de estar aqui nesse espaço ouvindo pessoas tão sabe qualificadas e brilhantes bom mas é assim é o seguinte eu me lembro porque esse momento aquele momento logo após a eleição do Lula em 2002 certo dólar a quatro reais desconfiança a Regina Duarte lá na TV falando que aqui ia virar uma Argentina uma crise criou aqui né aí sabe os empresários todos pararam quer dizer era um momento extremamente grave desemprego se eu não estou enganado 17% né salários baixos inflação começando a subir enfim era uma crise muito séria me lembro um pouquinho o que está acontecendo agora então eu gostaria que você fizesse um paralelo o Lula teve uma grande competência de organizar sabe assim a política né e já deu resposta em um ano né quer dizer ele já deu uma resposta rápida para isso certo o que a gente pode tirar dessa lição o que aconteceu como é que foi essa articulação política ali naquele momento né como é agora a gente já sabe não precisa falar que é um né sabe das piores articulações políticas que a gente já teve lá em Brasília né sabe horrível o que está acontecendo mas como é que que ele conseguiu né criar todas as condições é para superar isso né a gente tinha lá o vice dele certo assim o José Alencar que muitos criticaram né e que no entanto era o cara que ia lá e falava tem que baixar juros tem que baixar juros fez isso ideia fixa né o tempo todo né e o cara deu uma grande lição para muita gente aqui da esquerda eu acho né a gente tem que dar o braço a torcer enfim quais as condições daquele momento e o que a gente pode fazer de paralelo com o que estamos tendo agora certo nesse momento obrigado muito bem parabéns pelo tempo dois minutos e dez eu queria fazer eu queria eu queria aproveitar ninguém tem mais nada para falar para perguntar tudo bem eu queria perguntar qual é o peso da mídia monopolista nessa história toda durante a nossa reunião lá para apresentar o plano o programa justo e democrático eu escutei várias vezes todos os intelectuais etc e tal falar sobre a questão da difusão nós precisamos difundir essas ideias essas ideias tem que ser passadas para frente queremos fazer um debate mas como fazer um debate se temos uma mídia que mostra um só lado como tem um só plano esse é o desafio para mim gigantesco então pessoal respondidas essas questões nós vamos então encerrar e como eu não podia deixar de pedir que você comentasse aqui Guilherme é o seguinte que a mídia colocou uma manchete numa declaração da Dilma em em Nova York nas Nações Unidas e a manchete era que ela dizia que este modelo se esgotou qual é o teu comentário sobre essa questão que se coloca que duvido que a frase dela tenha o significado que a mídia deu bom mais uma vez obrigado pelas perguntas são excelentes eu acho que vai ajudar a jogar luz sobre algumas coisas que a gente não tratou a primeira delas que ajuda a jogar luz sobre uma coisa que eu não tratei é a do Lucas qual a lógica do combate à inflação quer dizer essa questão do combate à inflação com taxa de juros e tudo mais bom isso aí eu não quero entrar em detalhes teóricos muito grandes mas no fundo no fundo tem a ver sobre a forma que você encara o processo inflacionário o que isso quer dizer existe uma visão que acredita que só existe um tipo de inflação gerada por excesso de demanda que é causada ou por aumento demasiado de salários ou por aumento ou gasto público demasiado um dos dois fatores no caso brasileiro seria os dois fatores na visão dessas pessoas certo e o que você faz para reduzir isso aí por exemplo você reduzir por que o salário é um problema porque o salário gera muita demanda então é excesso de demanda e por que gasto público é um problema porque ele gera muita demanda então também é excesso de demanda então na verdade como você baixaria a demanda você aumentando juros em tese você encarece o crédito e encarecendo o crédito a demanda cai o consumo cai com a queda do consumo você resolveria o problema da inflação essa visão é uma visão que tem vários problemas em primeiro lugar no caso brasileiro por exemplo a taxa de juros que a gente aumenta que é a tal da selic que é a taxa básica está muito longe de ser a taxa dos juros do consumidor então se aumenta a baixa selic a taxa de juros do consumidor continua mais 300% entendeu então não é essa a questão central durante muito tempo a gente usou a taxa de juros para valorizar a taxa de câmbio porque a gente mantinha juros muito altos isso era a história que ninguém contava todo mundo falava não tem que aumentar juros para conter demanda isso era a historinha da carochinha para boi dormir a história verdadeira é a gente aumenta juros para atrair capital externo e desse jeito valorizar a taxa de câmbio e quando valoriza a taxa de câmbio quando o real fica mais valorizado ou seja estava a 2 vai para 1,5 vai para 1,10 vai para quando vai quando fica mais mais forte o real o que acontece as importações ficam mais baratas e aí você consegue conter a inflação com base em aumento das importações e barateamento das importações tudo bem isso se resolve no curto prazo o problema é que no longo prazo esse aumento das importações vai destruindo a sua indústria foi o que a gente viu tem um custo então assim o que eu estou falando basicamente é no momento atual qual é a lógica dos juros altos não é nem a contenção de demanda por via do aumento do preço do crédito nem a questão da valorização do câmbio que não está acontecendo mesmo com os juros altos é o que? é gerar a recessão você joga os juros lá nas alturas para em primeiro lugar conter o apetite do mercado financeiro porque o mercado financeiro quanto maior a taxa de inflação mais juros ele exige ele fala você quer que eu compre o seu título da dívida pública ok você vai ter que me pagar muito para eu comprar então você alimenta o apetite do mercado financeiro no fundo é isso o mercado financeiro fica muito empoderado e em segundo lugar você gera uma baita de uma recessão e gerando uma baita de uma recessão cai emprego cai consumo cai demanda cai tudo então essa é a estratégia a estratégia no fundo no fundo não é conter as expectativas aumentar o preço do crédito tudo isso é desculpa a verdade é quero gerar uma recessão nós encomendamos uma recessão é isso que nós fizemos quanto a questão se nós entregamos se nós entregamos o documento para a Dilma até onde eu saiba não houve uma entrega oficial para o governo chegou a ser cogitada a ideia inicial inclusive era fazer a primeira entrega para o governo mas não acho que o momento seja propício para isso e não acho nem que seja o objetivo do documento o objetivo do documento a Dilma vai ler a Dilma vai ler está lá no site por um acaso alguém me perguntou onde vai encontrar o documento www.fpabramo.org.br você vai lá vai estar a foto essa foto aqui desses vários soltos vai estar lá na frente e vai estar lá chama por um Brasil justo e democrático você consegue baixar no seu computador www.fpabramo.org.br tudo junto fpabramo.org.br o nome do documento é por um Brasil justo e democrático eu tenho certeza que a Dilma vai ler se não inteiro mas vai ler algumas partes a Dilma sim a Dilma é uma pessoa que lê ela é uma leitora ela analisa as coisas ela não é alienada ela vai ler ela vai ler vai ficar muito brava vai ficar muito brava vai xingar a nossa quinta geração vai falar que a gente não entende nada isso aí é coisa de idiota mas por trás dessa braveza toda eu acho que isso vai falar um pouco para o lado economista dela porque ela é uma economista formada na Unicamp entendeu que tem uma tradição desenvolvimentista e tudo mais então ela pode falar esses caras estão viajando impossível fazer isso mas lá no fundo ela vai falar mas talvez eles tenham razão agora essa vozinha na cabeça dela não vai ser suficiente tem que ter uma voz de verdade a voz de verdade tem que ser da sociedade tem que ser dos movimentos sociais tem que ser dos partidos políticos tem que ser da esquerda organizada só essa voz de verdade que fala assim assuma esse programa que nós vamos se defender é só assim que ela pode não digo como eu falei não é assumir da noite para o dia mas começar a abrir pelo menos o diálogo que hoje não está aberto a questão do Amir Cair que você perguntou dos juros eu concordo com o Amir Cair o Amir Cair tem escrito muito falando o nosso problema fiscal hoje chama-se taxa de juros que a gente paga muito de juros portanto tem que eluzir os juros concordo com o Amir Cair inclusive o Amir Cair é um dos que colaborou em algumas partes do documento ele ajudou a gente a questão do Sérgio e a questão do Sérgio eu vou juntar com a questão do Camilo por quê? porque o Sérgio perguntou olha em 2009 veio a crise internacional e o Lula adotou as políticas anticíclicas e nós superamos a crise internacional seria mais ou menos isso que vocês estão propondo? foi isso que eu entendi da pergunta e o Camilo perguntou olha em 2002 a gente também estava uma baita crise e o Lula conseguiu sair da crise será que não dá pra não é um cenário parecido com aquele? eu vou falar o seguinte não é nem 2009 não é nem 2002 a gente está em 2015 o cenário é outro vou começar pelo começo por 2002 2002 é verdade tinha uma crise grande só que a gente tinha três grandes vantagens a primeira é que a partir de 2003 a situação externa melhorou muito o mundo voltou a crescer teve anos 2003 até 2007 de grande crescimento aumento do preço das commodities que são os produtos que nós produzimos e exportamos etc isso nos ajudou muito inicialmente e depois o Lula com muita habilidade muita sabedoria construiu uma estratégia de desenvolvimento que priorizava a distribuição de renda no mercado interno e essa era a segunda grande vantagem você tinha muito espaço pra avançar no mercado interno porque era tamanha a desigualdade de renda tamanha o nível de pobreza tamanho entendeu era muito espaço era só melhorar um pouquinho que a coisa já andava por si só agora nós já melhoramos não o suficiente mas melhoramos então o espaço pra se avançar nisso aí é menor é mais difícil distribuir renda agora é mais difícil do que era no passado entendeu distribuir renda agora em particular quando a renda está estagnada ou caindo significa tirar de um e dar pra outro antigamente não como a economia estava crescendo significava distribuir melhor o fruto do crescimento agora não é todo mundo saia ganhando mas uns mais e outros menos agora não significa tirar de um e dar pra outro isso politicamente é muito mais complicado e o último motivo que não é 2002 é porque a 2003 2002 2003 é porque em 2003 o governo anterior era o nosso adversário a gente podia falar a herança maldita agora de quem é a herança maldita então politicamente também não é o mesmo cenário então eu acho que eu acho que não dá pra apostar na saída de 2003 o mercado externo não vai ajudar a gente a sair do lugar o mercado interno tem sim um rumo pra pra avançar mas não é ele sozinho que vai dar conta do recado então a gente precisa de investimento público que era uma coisa que entrou na equação do crescimento público do projeto de desenvolvimento do Lula só em 2006, 2007 com PAC e tudo mais mas que agora a gente precisa mais do que nunca então eu acho que essa seria a nossa saída quanto a 2009 eu acho que o Lula teve um papel fundamental na saída da crise que foi manter o empresário otimista confiante pra investir pra não parar os consumidores comprando não sei o que e usar o governo e os bancos públicos em particular pra promover pra sair da crise e ele defende isso hoje ele fala temos que usar temos que dar crédito temos que usar pra sair da crise eu concordo com ele eu acho que só que também não é 2009 por que também não é 2009 porque em 2010 teve uma recuperação no Brasil mas teve uma recuperação do resto do mundo também que logo foi abalada por 2011 a crise na Europa agora não tem perspectiva de recuperação principalmente nos nossos principais parceiros a China por exemplo não tem segundo lugar porque a situação política e até a situação fiscal era muito melhor em 2008 2009 do que agora muito melhor situação política claramente melhor um governo muito respeitado muito bem avaliado né e a gente não estava em 2008 a gente não estava com déficit primário a gente estava com grande superávit primário que a gente podia queimar essa sobra pra gastar e agora a gente não tem então a gente precisa recuperar e aí pra recuperar um espaço fiscal a gente precisa aumentar a taxação dos mais ricos tirar subsídio em vez de dar subsídio precisa fazer algumas coisas nesse sentido né então não acho também que seja exatamente igual a 2009 apesar que eu acho que alguns elementos da estratégia de 2009 precisam ser utilizados nesse momento principalmente a questão dos bancos públicos pergunta do Cláudio comparar a questão da Dilma com o Collor que isso é uma pergunta importante porque é o seguinte está se criando também fantasma né comum que se crie fantasmas nesse momento o fantasma do Collor e o fantasma do FMI nem a Dilma vai fazer confisco nem o FMI vai voltar a mandar no Brasil isso é muito evidente né quanto a confisco aquilo lá foi uma medida desesperada de um momento de hiperinflação no país que não se sabia o que fazer essa é a verdade você tinha um momento tão crítico de hiperinflação que o governo falou bom eu não tenho outra saída a não ser fazer aquilo então aquilo lá era um momento que não tem nada a ver com esse porque a inflação está 10% gente inflação de 10% era ao dia não era ao ano né estamos quilômetros distante dessa dessa realidade não é o caso e o FMI que todo mundo está falando olha aconteceu que nem em 99 o câmbio desvalorizou a FMI e veio é mas em 99 a gente não tinha 370 bilhões de reserva cambial a gente tinha 37 bilhões e a gente além de ter pouca reserva a gente tinha muita dívida em dólar então quando desvalorizava o real o tamanho em real dessa dívida crescia enormemente essa é a verdade porque você tinha uma dívida de 100 mil dólares estava 1 para 1 era 100 mil reais essa mesma dívida de 100 mil dólares quando passou para 2 para 1 virou 200 mil reais hoje a gente tem o que a gente chama a gente é credor externo líquido quer dizer a gente tem mais reserva em dólar do que dívida em dólar então quando desvaloriza a taxa de câmbio ao invés de piorar a nossa situação melhora do ponto de vista patrimonial o estado fica menos fica mais rico porque é como se você tivesse 100 dólares na carteira e 10 dólares em dívida aí isso estava 1 para 1 então é 100 reais 10 reais você desvalorizou para 2 para 1 você fica com 200 reais na carteira e 20 reais de dívida sua situação melhorou isso sim as empresas tem uma situação mais delicada elas são devedoras em dólar aquelas que não fizeram não tomaram medidas de proteção cambial chamado red essas estão mais expostas e o governo está dando saída para elas através de uma operação aí complexa que é conhecida como SOP cambial problema problema é que quando você dá saída para a empresa o custo fica para o governo e custa caro só do SOP cambial a gente gastou mais de 2% do PIB esse ano custa caro é todo é o dobro do superávit primário que a gente queria fazer só de SOP cambial então tem esse problema mas é um problema clássico de quando você tem desvalorização cambial você pode optar assim não deixa o empresário quebrar pode deixa o empresário quebrar só que é isso que eu não me quebro mais ainda então não é uma saída muito inteligente então não vai ter FMI e não vai ter confisco essa é a minha mensagem pergunta qual o papel o peso da mídia monopolizada na crise nesse momento atual acho que é grande acho que é grande acho que a mídia é um fator importante na formação do que eu chamei aqui de convenção inclusive em definir qual vai ser a narrativa vencedora e qual vai ser a narrativa derrotada ela tem um peso importante nisso mas eu acho que não é mais tão importante quanto um dia já foi quando a gente fala temos que divulgar o nosso documento temos que difundir o nosso documento temos que difundir as nossas ideias as nossas propostas e os nossos valores né nós não dependemos só não é só se a Globo passar no Jornal Nacional apesar que a Globo passou no Jornal Nacional o lançamento do nosso documento a gente tem que falar isso eles passaram e depois colocaram um economista ultraliberal para criticar é evidente mas você também não pode esperar nada diferente da Globo né para destruir o documento você não pode esperar nada diferente da Globo mas pelo menos eles cobriram foi uma cobertura honesta do ponto de vista jornalístico eles falaram que eles não inventaram nada tá o que eu estou falando é assim temos os nossos mecanismos de difusão os movimentos sociais são mecanismos de difusão os sindicatos são mecanismos de difusão até mesmo os movimentos de base da igreja são mecanismos de difusão a militância política é um mecanismo de difusão e hoje nós temos ainda além desse mecanismo a internet a internet o debate público se dá em grande medida no mundo da internet lá a gente tem mecanismo de difusão então ah nós não temos a Globo não temos a Globo vamos usar o que a gente tem e a gente tem também a nossa mídia nossa mídia eu digo assim uma mídia mais de esquerda mais dos trabalhadores ou a TVT a TV dos trabalhadores ah mas ela é muito pequenininha mas temos que usar temos que usar quando você tem pouco você usa o que você tem é difícil? é mas a gente tem que fazer o enfrentamento não é se dá por vencido não olha o barulho que a gente criou depois estamos na quinta-feira lançamos documento na segunda até hoje todas as sessões de economia e jornais de economia só falam no documento claro metendo pau a maioria mas eles saíram do campo deles antes era a gente metendo pau neles agora são eles eles vieram lutar discutir as nossas propostas antes éramos nós discutindo as propostas deles agora são eles discutindo as nossas propostas mudou o cenário quer dizer nós conseguimos colocar fogo na coisa ontem saiu o artigo meu no Estadão amanhã vai sair o artigo meu no Estadão tem o artigo do meu amigo no Valor tem na Folha a Laura Carvalho tem a gente tem a gente tem colunista tem colunista tem o André Singer que também escreve na Folha tem o Beluso que vai escrever na Carta Capital escreve no Valor tem não tem não vamos se dar por vencido não podemos ser somos poucos mas somos bons entendeu a gente está acostumado a ser minoria entendeu nos nossos meios sociais pelo menos está acostumado quem vive quem é de classe média em São Paulo está acostumado a ser massacrado ser criticado ser xingado de ladrão de tudo está acostumado a gente não desiste a gente vai porque é o nosso papel como brasileiro mais do que como petista mas é como brasileiro é destravar esse debate fazer o debate de desenvolvimento e por fim a declaração da Dilma que o Eloy perguntou ela falou este modelo se esgotou eu acho que a Dilma ali ela está se referindo ao que eu chamei aqui do modelo industrialista dela do primeiro mandato ou seja a ideia de dar incentivos para os empresários para a gente voltar a crescer se esgotou e eu concordo com ela nisso concordo essa estratégia não deu certo a gente não tem mais dinheiro para fazer gastamos tudo o que tínhamos dela e ela não deu certo precisamos de uma nova estratégia o fato de que aquela estratégia tenha se esgotado não quer dizer que a melhor estratégia é atual aquela estratégia se esgotou não deu certo e nós precisamos de uma nova estratégia e nós temos aqui uma proposta de uma nova estratégia que preserva os direitos sociais que preserva o emprego que preserva a renda e que encaminha na direção de uma sociedade mais justa e democrática que é o que todos nós queremos é isso que eu tenho a dizer obrigado quer fazer um agradecimento final aqui né eu quero ressaltar a coerência de toda a exposição feita pelo Guilherme e a abertura dele também para considerar opiniões que talvez não sejam exatamente iguais as que ele tem e é preciso que a gente faça esse debate de maneira contínua eu perguntei a ele se ele continua escrevendo as avaliações de conjuntura para a Fundação Perseu Abramo e que até algum tempo atrás eu recebi e parei de receber e eu não sei se as pessoas aqui recebem uma avaliação de conjuntura periodicamente feita pela Fundação Perseu Abramo tudo indica que lá na Fundação mexeram no mailing e alguns acabaram caindo como é o meu caso ou talvez eles continuem mandando lá para vereador Néder e não mais para o deputado Néder então eu queria fazer uma sugestão Helói caso seja possível que a gente passe os nossos e-mails todos do pessoal que frequentou o curso para a Fundação Perseu Abramo para que o pessoal continue acompanhando esse debate seja por meio daquilo que o Guilherme vem escrevendo seja também a contribuição de outros companheiros igualmente de esquerda preocupados e que atuam de modo coerente com esse estudo aqui então Guilherme muito obrigado pela participação acho que como já foi dito aqui foi um fecho aí apropriado a altura de tudo aquilo que nós fizemos durante esse ciclo de debates e elogiar o Instituto Visão Pública porque está propiciando isso não só aqui em São Paulo em Guarulhos mas também em outros municípios então parabéns Eloy e toda a equipe e uma salva de palmas para a TV FPA da Fundação Perseu Abrão muito obrigado a todos Música 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 Legenda por Sônia Ruberti